Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Está reaberta a sessão. Boa tarde também aos assessores, pessoal da imprensa, público presente. Doutor Serginho, por favor. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas presentes. Senhor presidente, ontem essa casa deu uma demonstração de um espírito democrático no Colégio de Líderes e conseguiu chegar a um bom termo para que a gente avance nas pautas dos vetos da melhor maneira possível. E queria solicitar a vossa excelência a retirada de pauta do item 101 da pauta, que trata do projeto referente à promoção do Corpo de Bombeiros, que a Casa Civil e o Governo do Estado vai melhor avaliar o envio de uma mensagem sobre o tema, senhor presidente. Sabe qual é, irmão? O Dapai Teng já está no Corpo de Lá. Já sabe qual é, Dapai Teng. Presidente. Presidência, defere o pedido de vossa excelência, nosso líder, doutor Serginho. Deputado Serafini. Senhor presidente, só agradecer ao deputado doutor Serginho, líder do governo, pela sensibilidade em retirar esse ponto de pauta, que diz respeito à promoção dos oficiais da saúde dos bombeiros, assistentes sociais, enfermeiros e médicos. É um tema que vem em negociação com o governo do Estado. A gente já realizou uma audiência pública na Comissão de Servidores, presidida pelo deputado da Marta Rocha. Tem já projeto de lei no governo, tramitando, que trata desse mesmo assunto. E a gente entende que é um tema muito importante, que a gente precisa avançar para um acordo. Então, agradeço ao deputado doutor Serginho pelo acordo em retirar esse projeto de pauta, para que a gente faça uma reunião com a Casa Civil e possa dar o tratamento que esse assunto merece, que é a correção de uma injustiça com centenas de bombeiros, centenas de oficiais, que, sem dúvida nenhuma, nós vamos corrigir essa injustiça o mais rápido possível. Então, força aí para a bombeirada. Vamos continuar trabalhando nisso. Presidente, pela ordem aqui, professor José Mar. Professor José Mar, por favor. Primeiro, me somo as palavras do deputado Flávio Serafini. E também gostaria de salientar que tem uma representação dos funcionários administrativos da antiga FAEP, que nos acompanham aqui em plenário. são funcionários que estão há 29 anos dentro da categoria, há 27 que reivindicam a transferência da FAEP para a FAETEC, algo que é importantíssimo na sua carreira funcional, para que possam atingir o melhor plano de cargo de salário. Eu não sei se V. Exª e os demais colegas sabem, eu também fui funcionário da FAEP, fui coordenador de turno, tive a honra de, com os meus 18 anos de idade, passar no meu concurso, e muitos dos nossos colegas ainda sofrem com várias intempéries da profissão. Nós tivemos, nesses anos todos, não tivemos garantidos nossos dois salários mínimos, não tivemos garantidos 40% por ter 40 horas, o que foi garantido foi as 30 horas do nosso trabalho, através de uma greve realizada em 1995. Então, é importantíssimo para esses funcionários que a gente venha a ter a transferência da FAEP, dos servidores da FAEP para, da antiga FAEP, para a FAETEC, como algo fundamental. E, desde já, solicito a V. Exª e também os funcionários solicitam uma audiência, com V. Exª, para que venhamos a tratar do tema. Muito obrigado, presidente. Deputada Marta Rocha. Bom, presidente, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero saudar aqui o líder do governo, doutor Serginho, dizer que a reunião do Colégio de Líderes ontem foi muito boa, nós conseguimos apagar algumas arestas, fizemos aqui um acordo de procedimento, mas eu não queria deixar também de agradecer pela decisão da retirada do projeto de lei referente aos servidores da saúde do Corpo de Bombeiros. E eu faço, como presidente da Comissão de Saúde, porque realizamos ali, doutor Serginho, uma importante audiência pública, e ficou claro também que o Corpo de Bombeiros, o Comando-Geral, o Secretário da Defesa Civil, tem interesse na solução desse problema, porque reconhece a importância desses servidores. Então, que essa retirada de pauta propicie uma nova análise sobre o tema, e que a gente apresente aí a solução, na certeza que esse também é o interesse do secretário, do Comandante-Geral da Defesa Civil. Muito obrigada. Deputado Luiz Paulo. Não é nesse, não, daqui para frente. Senhor presidente, deputado Charles, eu agradeço a vossa excelência. Sr. Presidente, eu queria propor à vossa excelência um acordo daqui para frente, porque confesso que os 69 deputados, e estou eu me incluindo, no meu entendimento, pecaram por omissão. É impossível a gente conseguir apreciar 104 vetos. É muito veto. E também difícil para o governo analisá-los, para dizer o que vai manter, o que vai derrubar, o que tem possibilidade de retirada de pauta. Eu estou aqui fazendo reconhecimento público, que cochilamos todos nós. Então, eu queria propor para a vossa excelência que daqui para frente, quando tivesse de 20 a 25 vetos, criasse uma pauta, porque senão fica muito duro e difícil. A gente tentou no colher de líderes, e o colher de líderes funciona positivamente, o doutor Serginho se esforçou. Mas veja só, senhor presidente, o senhor pega um projeto que vem de 2020, que vem sendo retirado de pauta o veto. Em 1922, vossa excelência não presidia, mas representava o governo, havia caixa suficiente para isso. Teve um período até que tinha uma lacuna no regime de recuperação fiscal. Aí o governo chega e diz para a gente, olha, é despesa continuada, a previsão de receita para o ano que vem é um déficit de R$ 8,5 bilhões. É tudo verdade. Que argumento a gente faz? Está entendendo? Então, eu acho que o veto tem que ser votado no tempo que ele é feito, dentro da própria anualidade. Então, eu queria sugerir a vossa excelência, mas confessando aqui que a cochilada é coletiva, é coletiva, inclusive minha. A presidência concorda com vossa excelência, deputado Luiz Paulo, como o senhor bem colocou. Eu, quando assumi a condição de presidente de todos nós, eu apenas me prontifiquei que a gente ia zerar a pauta, que era um desejo de todo mundo, para que assim a gente possa, a partir de então, modificar ou modular a melhor forma. Eu concordo com vossa excelência, realmente eu acho 25. Nessa casa aí, no máximo, é muito justo para a gente continuar colocando sempre zerado essa questão de vetos na casa, não ficar passando de uma legislatura para outra. Deputada Érica Taquimoto. Presidente, espero que vossa excelência esteja melhor, senti sua falta ontem no Colégio de Líderes. Queria saudar o deputado Serginho também, doutor Serginho, e dizer aqui, agradecer a retirada de pauta do projeto da FAEP, porque a gente entendeu que o diálogo com o CEP e o SEDUC já estava bastante avançado, então, reforçando aqui o pedido da atuação de vossa excelência para acelerar a mensagem do governador para casa, para que a gente possa votar para que essa situação dos funcionários da FAEP, que está há mais de duas décadas, seja, enfim, resolvido. Conte comigo, estamos juntos nessa luta. Obrigada, presidente. Eu que agradeço, deputada Érica. Deputado doutor Serginho, pode ir? Daqui a pouco a gente fala. Senhor presidente. O primeiro, deputado Luiz Cláudio, por favor. Posso pedir aqui, por favor, antes de iniciar, gostaria de pedir ao senhor um minuto de silêncio. Infelizmente, essa noite, em Mangaratiba, perdemos uma jovem, um acidente trágico, a jovem Patrícia, e eu gostaria, antes de iniciar hoje essa sessão, gostaria de pedir ao senhor um minuto de silêncio, de solidariedade a toda a família e a todo o povo de Mangaratiba, que, de fato, perde uma jovem com um futuro brilhante. A presidência defere o pedido de vossa excelência. Senhor presidente, um minuto. Só aproveitando aqui o pedido do colega, só para a gente também aproveitar esse minuto de silêncio, em homenagem ao Nego Bispo, um intelectual, negro, quilombola, poeta, e que ele dizia, senhor presidente, que existe início, meio, depois é início de novo, meio, início, nunca o fim. Então, em memória também do Nego Bispo, solicito um minuto de silêncio. Muito obrigada. A presidência defere o pedido de vossa excelência para ambos. Vamos a um minuto de silêncio, em seguida daremos início à pauta. Obrigado. 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 Anuncio. Obrigado. da pauta, Aparecer pela comissão de emendas constitucionais e vetos, voto não, voto não mantém o veto e rejeita o projeto. Para encaminhar pelo governo, senhor presidente. Senhor presidente, deputado Rodrigo Bacelar, vossa excelência, vossa excelência conhece bem esse projeto. projeto de lei 3186 de 2020, que dispõe sobre os participantes da caixa de previdência do sistema Banerj, Previ Bacelar, projeta de 2020. Projeto de 2020, este veto vem sendo retirado de pauta há três anos, há três anos. E antes do PL 3186, ele já veio dar uma nova roupagem ao PL 3213, de 2010, deputada Marta Rocha, que eu nem era o autor do projeto. Eram os deputados Gilberto Palmares, Edson Albertazzi e Paulo Ramos, seu companheiro de PDT. Ocorre que esse projeto de 2010, em 2018, também foi vetado e o veto foi mantido, porque a forma que ele estava escrito não atendia as exigências à época do governo. Aí demos nova redação ao projeto, através desse PL 3186 de 2020, E alegava o governo que eram mais de 4 mil aposentados do Previ Banerj, que passariam para o Rio Previdência. E dizíamos nós que não era. Por quê? Porque, para entrar, eles tinham que devolver o dinheiro do fundo que eles receberam na época. E a maioria estava, em linguagem popular, lascado, não tinha como devolver. Aí foi sugerido aqui no Parlamento que a gente abrisse um cadastro para verificar quantos ainda estavam vivos e desejariam aderir ao sistema do Rio Previdência. E, além do mais, porque para aderir, tem que devolver o dinheiro recebido. E se cadastraram somente 766. Com esses 766, pode-se fazer as contas de qual seria o impacto. O impacto foi exatamente de 3 milhões e 806 mil reais por mês. Numa folha do pessoal do extinto Banerj, pago pela Fazenda, de 121 milhões. 3 milhões e 800 por mês é apenas 3,14%. E esse impacto anual, é só botar 3,14%, calcular 13º, contrapartida, etc., etc., 52,7 milhões. Então, o que eu estou querendo dizer é de um impacto pequeno. O governo ficou de estudar isso em 2022. 2022 era uma oportunidade ímpar. Por quê? O Caixa do Tesouro estava estourando de dinheiro, função da privatização da CEDAI. Houve uma lacuna que nós não estávamos em regime nenhum, nem no regime antigo de recuperação fiscal, nem no novo. Aí, deixo o veto, porque não pôde ser, para derrubar agora. Perspectiva do ano que vem, 2024, é um rombo de 8,1 bilhões de reais. E o regime de recuperação fiscal está em pleno funcionamento e trata-se de despesa continuada. Aí, deixa a gente numa sinuca. Então, o meu apelo é um apelo, evidentemente, político. Por isso que eu disse que um projeto, que de 2010, em 2023, que a gente deu todas as possibilidades de produzir um acordo, eu não podia fazer um acordo. Então, é o único projeto que está destacado fora do acordo. Então, eu vou pedir às senhoras e senhores deputados o voto sim. Senhor presidente, só para encaminhar a votação pela liderança do governo, o governo vota não. Perfeito. Ô, Bel, bota aí. A presidência irá proceder à primeira chamada. Deputado, deputado André Corrêa. Deputado Andrezinho Siciliano. Deputado Atila Nunes. Deputada Carla Machado. Deputado Carlinhos BNH. Deputado Carlos Macedo. Deputado Chico Machado. Deputado Cláudio Caiado. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputada Franciane Mota. Deputado Fred Pacheco. Deputado Gisele Monteiro. Deputado Guilherme De La Role. Deputada Índia Armelal. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Galberto. Deputada Marina do MST. Deputado Munir Neto. Deputado Ottoni de Paula Pai. Deputado Samuel Malafaia. Deputada Tia Ju. Deputado Vitor Júnior. Deputado André Correia. Deputado André Correia. Deputado Andrezinho Siciliano. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Fred Pacheco. Deputado Guilherme De La Role. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Galberto. Deputada Marina do MST. Deputado Munir Neto. Deputado Ottoni de Paula Pai. Deputado Samuel Malafaia. Deputada Tia Ju. E deputado Vitor Júnior. Deputado Vitor Júnior. A presidência proclama o resultado. Por favor, dedinho. Obrigado. A presidência proclama o resultado. Votaram 60 deputados, 40 não e 20 pelo sim. O veto foi mantido. Antes de anunciar próximo da pauta, mediante acordo, iremos retirar da pauta os projetos sextos, o 4286, respectivamente, PL 6141-2022, 5316-2022 e 364-2023. Ah, perdão, 4. E o 101, que é o 2388-2023. Todos de acordo? Estão retirados de pauta. Bem, conforme o acordo no Colégio de Líderes, me corrija nosso líder, doutor Serginho, pela oposição, querido amigo Luiz Paulo, iremos colher todos os votos, todos os pareceres, e, em seguida, votar em bloco. Não é isso? Os rejeitados e os mantidos, correto? Isso. Só nos rejeitados, senhor presidente. O deputado que desejar levanta o braço e assinala o seu voto. Perfeito. Mas, a princípio, de acordo com a forma procedimental que a gente vai guiar aqui. Muito obrigado, então. Presidente, eu queria sugerir que a votação fosse simbólica, não precisasse ter votação, é nominal, na votação em bloco, já que é um acordo entabulado. Deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, Mink, proposta do deputado doutor Serginho, por gentileza. Mas a gente registra o quórum, tem quórum, questão regimental como acordo, se for acordo com todos, o plenário é soberano. Sem prejuízo do registro de voto contrário dos deputados. Isso aí já está consignado pelo deputado Luiz Paulo. Deputada Marta. Presidente, é só uma preocupação, e eu quero dizer que o PDT fez o acordo e a gente vai cumprir o acordo, é que, no momento que a gente possa declarar o nosso voto, que a mesa tenha tranquilidade para ouvir aqueles projetos que a gente vai declarar, vai aprovar em bloco, e depois, individualmente, os deputados chegam aqui e apresentam os seus votos pela derrubada do veto nos projetos que o lugar é necessário. Presidente, perfeito. Deputado Luiz Paulo. Presidente, é mais correto, olha só, serão só duas votações, uma para derrubada e outra para manutenção. Vota no quadro e, no final, a gente assinala o voto quem votou contrário. Porque votar, você entendeu? Porque, no meu entendimento, se a gente não cumprir isso, quantos votaram a favor, quantos votaram o contrário? Quebra a regra. Eu sim, querido, mas não é bom. Votamos as derrubadas, votamos as manutenções e os dois destaques ao final, pode ser? Tem dois destaques, a gente deixa para o final, pode ser assim? E aí, destacando quem quiser, votar... Então, vamos seguir. Não, os dois destaques estão aí falados. Então, vamos seguir, então? Podemos? Podemos? Veto total aposta ao projeto de lei número 5.824 e 22, de autoria do deputado Marcos Miller, que altera os artigos 1º e 2º da lei 9.333, 15 de junho de 2021, inclui os artigos 3º e 4º, dependendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, para emitir o parecer, deputado Jorge Felipe Neto. Presidente, pareceria pela manutenção do veto, mas iria sugerir à Vossa Excelência que a gente fizesse todos os pareceres pela manutenção, depois todos pela derrubada, melhor? A gente fala projeto por projeto? Vamos por um, vou cantando mais rápido. Deputado Luiz. Senhor presidente, É quando Vossa Excelência cantou os que são retirados de pauta, o senhor falou assim, 4, 6, era bom o senhor dizer um número do PL, porque as pautas não... Eu falei, falei, o número 6 da pauta, o 42, 86 e 101, respectivamente, PL 6141 de 2022, 5316 de 2022, 364 de 2023, 2388 de 2023. Muito obrigado, perfeito. Veto total aposta o projeto de lei de número 4.927 de 2021, de autoridade dos deputados André Correia, Andrezinho e Ciliano, que altera a lei número 4.399, de 27 de maio de 2004, pendendo o parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Veto. Deputado Jorge Felipe. Para emitir o parecer. Está saindo o som, não. Acabou a pilha. Pela rejeição, presidente. Pela rejeição. Veto total aposta o projeto de lei número 6114 de 2022, de autoridade dos deputados Luiz Paulo e André Ciliano, que altera o anexo primeiro da lei estadual número 6114 de 19 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a criação da carreira do executivo... O que é que houve? Executivo público no âmbito do Poder Executivo Estadual, estabelece sua estrutura e formas de desenvolvimento, fixa sua remuneração e dá outras providências, pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, para emitir o parecer, o presidente Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Apenas uma questão de ordem. Eu quero dar o meu voto pela derrubada do veto. Em que momento eu faço? Agora? No final. Pode seguir, Marta? Veto total, aposto ao projeto de lei número 615-2022, de autoridade dos deputados Luiz Paulo e André Ciliano, que altera o anexo terceiro da lei estadual número 6601, de 28 de novembro de 2013, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos das carreiras de controle interno do quadro pessoal permanente, da Secretaria de Estado, de Fazenda e da Outras Providências, pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, para emitir o parecer, deputado Jorge Felipe Neto. Por favor, equipe técnica da Assembleia, corrigir o microfone aqui, por favor. Pela manutenção, presidente. Toda sessão está dando problema nesse microfone. Obrigado, Jorge. Som. Tá bom. Ele está desligando sozinho, cara. Veto total, aposto ao... Deixa um da técnica sempre aqui, por favor, que é melhor. Veto total, aposto ao projeto de lei número 6141-2022, de autoridade dos deputados André Ciliano, que altera a lei número 5.766, de 29 de junho de 2010, que transfere cargos da estrutura da Secretaria de Estado de Educação, o Seduc, para a fundação de apoio à escola técnica do Estado. Presidente, isso foi retirado de pauta. Veto parcial, aposto ao projeto de lei número 6291-2022, de autoria do Poder Judiciário, mensagem número 3-2022, que institui o programa de residência jurídica no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e vetos para emitir o parecer, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Não, já sabe, já sabe, já sabe. Eles fizeram questão de ordem no início. Anuncio, veto total, aposto ao projeto de lei número 680A, de 2022, de autoria do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre a atualização salarial dos servidores inativos e pensionistas com direito à paridade, pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e vetos para emitir parecer, deputado Jorge Felipe Neto. Manutenção, presidente. Veto total, aposto ao projeto... Não, não, senhor presidente, o acordo foi pela derrubada. Acordo pela derrubada. Perdão, estava escrito aqui pela assessoria que era manutenção. Estou pela derrubada, presidente. Ó, vocês vão fazer meu decano passar mal ali, hein. A gente saiu bravo de lá de trás. Está com remédio de pressão de dia, né, chefe? Pelo amor de Deus. Isso é a armadilha de Jorginho para a vossa excelência. Senhor presidente, o mais jovem deputado da casa, sempre que pode, ele quer me derrubar. É, fica de olho. Agora, esse... Agora é o Andrezinho, Luiz, não sou mais eu. Fica de olho no PT agora. Vambora. Veto total, aposto ao projeto de lei número 5.760-2022, de autoria, deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de programas de integridade efetivos pelas empresas beneficiárias de incentivos fiscais do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos para emitir parecer, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto total, aposto ao projeto de lei número 1147-2019, de autoria do deputado Max Lemos, que... Programa de valorização do direito da pessoa, da defesa do particular, em processo administrativo perante a administração pública no Estado do Rio de Janeiro, por meio da valorização do exercício da advocacia, programa Advocacia Vale, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto total, aposto ao projeto de lei número 820-A, de 2011, de autoria do deputado Zaqueu Teixeira, que altera a lei número 9.861, de 22, de setembro de 2022, que assegura às famílias de baixa renda, que possuam e residam em um único imóvel no Estado do Rio de Janeiro, o direito à assistência técnica de habitação de interesse social e à melhora habitacional, pública e gratuita e da outras providências, para incluir os incisos 9º, 10º e 11º, ao parágrafo 3º do artigo 3º, modificar o artigo 4º, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, para emitir parecer, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto total, aposto ao projeto de lei número 5.143, de 2021, de autoria da deputada Dani Monteiro, que dispõe sobre a elaboração e a publicação do orçamento temático da igualdade racial, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Não, pela rejeição, perdão. Esse é pela rejeição. Não é isso? Pela manutenção. 19, 10? Não. Da Dani Monteiro, 5.143, de 2021, aqui está pela manutenção. Pela manutenção, presidente. Não, da Marta é agora que vai cantar. Pela manutenção, senhor presidente. Pela manutenção. Marquinhos saiu escrevendo aqui. Vem cá ver essa letra de médico aqui. Vem cá, moleque. Agora sim, pela rejeição, presidente. Veto parcial aposta ao projeto de lei nº 3.340A de 2020, de autoria do deputado Enfermeira Regiane, que cria o programa de saúde da mulher privada de liberdade. Pela derrubação. da comissão de emendas condicionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela derrubada do veto, presidente. Veto total aposta ao projeto de lei nº 6.460A de 2022, de autoria do deputado Max Lemos, que dispõe sobre a isenção de tributo aos imóveis de programas sociais financiados pela CEAB, Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro. Pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto total aposta ao projeto de lei nº 1.703, de 2016, de autoria do deputado Marcos Miller, que proíbe no Estado do Rio de Janeiro que as empresas de televisão por assinatura enviem cobranças ou qualquer outro tipo de aviso aos assinantes por meio de mensagens na televisão, em meio às programações televisivas habituais e das outras providências. Pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela derrubada, presidente. Veto parcial apostou ao projeto de lei nº 5.289, de 2022, de autoria do deputado Marcos Canella, que altera a lei nº 6.674, de 13 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a política estadual de atenção integral à saúde do homem para criar o programa Vigor Não Tem Idade, para fim de tratamento da andropausa e seus efeitos na saúde do homem na forma que menciona. Pendendo de pareceres da comissão de emendas constitucionais e vetos, Jorge Felipe Neto. Derrubado o veto, presidente. Veto parcial apostou ao projeto de lei nº 3.400-A de 2020, de autoria da deputada Mônica Francisco, que altera a lei nº 7.126, de 11 de dezembro de 2015, que institui o plano estadual de promoção de igualdade racial do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, para emitir o parecer, deputado Jorge Felipe. Parecer é pela manutenção do veto, presidente. Veto total apostou ao projeto de lei nº 3.326, de 2020, de autoria do deputado subtenente Bernardo e Rosenberg Reis, que dispõe sobre a abordagem direta do condutor de veículo, na forma que menciona, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, o deputado Jorge Felipe Neto. Parecer é pela manutenção, presidente. Veto parcial apostou ao projeto de lei nº 6.525-2022, de autoria do Poder Executivo, mensagem nº 46-2022, que dispõe sobre a utilização dos recursos do Fundo Especial de Fomento ao microcrédito produtivo orientado para empreendedores, FEMPO, criado pela Lei Estadual nº 6.139, 28 de dezembro de 2011, e dá outras providências. Pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Parecer é pela manutenção do veto, presidente. Veto parcial apostou ao projeto de lei nº 525-A de 2019, de autoria do deputado Adani Monteiro, que institui o programa estadual de incentivo aos eventos de pequeno porte da cultura popular. Pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Presente. Parecer é para manter o veto ao artigo 8º e derrubar o artigo 10º em destaque. Pelo acordo. Veto total apostou ao projeto de lei nº 6.470-2022, de autoria dos deputados Gustavo Tutuque e doutor Serginho, que tomba o imóvel onde está situada a cabana do Pescador em Cabo Frio, como patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, por interesse público, por interesse histórico, arquitetônico, cultural e turístico. Pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela derrubada do veto, presidente. Veto total apostou ao projeto de lei nº 6.102-2022, de autoria do deputado Carlos Mink, que modifica a lei nº 3.650, de 21 de setembro de 2021, que dispõe sobre a concessão pelo Poder Executivo de passes de transporte aos portadores de deficiência e de doenças crônicas de natureza física, mental e psiquiátrica nos transportes administrados ou concedidos pela Secretaria de Estado de Transporte, para garantir o exercício das gratuidades legalmente instituídas pela lei e dar outras providências. Pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Parecer é pela manutenção, presidente. Veto total apostou ao projeto de lei nº 6.500-2022, de autoria do deputado André Ciliano, que altera a lei nº 2.657, de 26 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e dá outras providências. Pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, Jorge Felipe Neto. Parecer é pela manutenção, presidente. Veto parcial apostou ao projeto de lei nº 2.834-2020, de autoria do deputado Valdeque Carneiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de informação sobre cor ou identificação étnico-racial nos bancos de dados públicos e privados, com subsídio à formulação de políticas públicas de combate à desigualdade étnico-racial, na forma que menciona, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto parcial apostou ao projeto de nº 6060-A-2022, de autoria da deputada Mônica Francisco, que altera a lei nº 7.973, 23 de maio de 2018, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a política estadual de educação ambiental e cria o programa estadual de educação ambiental, para incluir a educação climática nos termos da presente lei. Pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela derrubada, presidente. Veto total apostou ao projeto de lei nº 3861-A de 2021, de autoria dos deputados Valdeque Carneiro, Jari Oliveira, Renata Souza, Flávio Serafini, Marta Rocha, Dionísio Lins, Célia Jordão, Luiz Paulo Valceaz, Wélito José, Leomar Coelho e Carlos Mink, que altera a lei nº 4.962, de 20 de dezembro de 2006, para fomentar projetos habitacionais na modalidade autogestionária, na forma que menciona, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto parcial apostou ao projeto de lei nº 6.520-22, de autoria do Poder Executivo, mensagem nº 45-2022, que dispõe sobre a recomposição da remuneração de servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto total apostou ao projeto de lei nº 6.469, de 22, de autoria do deputado André Ciliano, que altera a lei estadual de nº 5.428, de 1 de abril de 2009, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto parcial apostou ao projeto de lei nº 4922-A, de 2021, de autoria do deputado Enfermeira Regiane, que estabelece o funcionamento dos consultórios e clínicas de enfermagem no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Manutenção, presidente. Veto parcial apostou ao projeto de lei nº 6.499, de 2022, de autoria dos deputados André Ciliano e Jorge Felipe Neto, que altera a lei estadual de nº 9.835, de 1 de setembro de 2022, que cria linha de crédito específica de microcrédito aos profissionais autônomos, taxistas e da outras providências, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto total apostou ao projeto de lei nº 6.019, de 2022, de autoria do deputado Dr. Deodalto, que autoriza o Poder Executivo a criar o cargo de estomaterapeuta no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde e da outras providências, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Parecer é pela derrubada. Veto total apostou ao projeto de lei nº 65.018, de 2022, de autoria dos deputados André Ciliano, Dionísio Lins, Valdeque Carneiro, Dani Monteira, Leão Marcoelho, Efemera Rejane, Renata Souza, Flávio Serafini e Marcelo Dino, que tomba por interesse histórico, artístico, arquitetônico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, o imóvel que abriga o Grêmio Recreativo Escola de Samba, Unidos da Tijuca e da Outras Providências. Dependendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Aparecer pela derrubada. Veto total apostou ao projeto de lei nº 5.115, de 2021, de autoria do deputado Ronaldo Anquieta, que autoriza o Poder Executivo a criar o programa Bolsa Permanência para alunos de instituições privadas e da Outras Providências, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Aparecer pela manutenção, presidente. Veto total apostou ao projeto de lei nº 19.64A, de 2020, de autoria da deputada Mônica Francisco, que autoriza o Poder Executivo a instituir o espaço infantil no âmbito da administração pública do Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto total apostou ao projeto de lei nº 4.396A, de 2021, de autoria do deputado Marcelo Dino, que autoriza o Poder Executivo Estadual a realizar convênios com os cartórios de registro civil das pessoas naturais, RCPN, na forma que menciona, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Para a alegria do deputado Marcelo Diceudino, é pela derrubada do veto, presidente. Veto total apostou ao projeto de lei complementar 5.1.2021, de autoria do deputado André Corrêa, que acrescenta o artigo à lei complementar de nº 63 de 90, que institui a lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e adota outras providências, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto parcial apostou ao projeto de lei nº 6.413.2022, de autoria do Poder Executivo, mensagem nº 38.2022, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2023, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto parcial apostou ao projeto de lei nº 2.107.2016, de autoria, deputada Zeidã, que dispõe sobre a fixação de cartazes que tratam sobre cuidados no uso de descongestionantes nasais e das outras providências, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto total apostou ao projeto de lei nº 2.692.2017, de autoria, deputado Gustavo Tutuca, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios assegurarem ao consumidor que constatar a existência de produto exposto à venda com prazo de validade vencido, o direito de receber gratuitamente outro produto idêntico ou similar à sua escolha, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto total apostou ao projeto de lei nº 1.130.2019, de autoria, deputado Luiz Paulo, que altera a lei nº 6459.03, de junho de 2013, que dispõe sobre o patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Muito me alegra, deputado Luiz Paulo, pela derrubada do veto agora. Veto total apostou ao projeto de lei nº 5.3.16.2022, de autoria, deputado Daniel de Premon. Licença, presidente. Isso foi retirar de pauta. Foi. Perdão. Muito obrigado, Jorge. Veto total apostou ao projeto de lei nº 2.6.65.2017, de autoria, deputado Azeidan, que dispõe sobre a comercialização de chips de aparelhos celulares e das outras providências, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela derrubada, presidente. Veto total apostou ao projeto de lei nº 2845, de 17, de autoria, deputado Fermeira Regiane e Zaqueu Teixeira, que dispõe sobre a informação ao consumidor da opção pelo uso de boleto pela internet ou por mensagem de celular no âmbito do estado do Rio de Janeiro e das outras providências, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto total apostou ao projeto de lei nº 170A, de 2015, de autoria, deputado Conte Bittencourt, que dispõe sobre o programa estadual de assistência estudantil, PAS, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Não. Veto total apostou ao projeto de lei nº 2491, de 2017, de autoria, deputada Marta Rocha, que obriga os estabelecimentos comerciais no âmbito do estado do Rio de Janeiro a afixarem cartazes ou painel digital, dispondo sobre a percepção do troco nas compras em dinheiro, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela derrubada, presidente. Veto, deputada Carla Machado. Até para o senhor tomar um fôlegozinho, mas para registrar aqui a presença nesse plenário e o agradecimento do pessoal representando o CEP, a professora Odissélia Carvalho e o Luciano Matias, e também os servidores ex-FAEP, que fazem parte da comissão de trabalho, a Rosângela Silva e o Mário Sérgio. Veio aqui agradecer a vossa excelência e demais deputados pela retirada do projeto da pauta do dia de hoje e solicito o agendamento e conto aí com o apoio de vossa excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, deputada Carla Machado. Deputado Ottoni. Apenas para acusar a presença aqui no nosso plenário do senhor Edson Lopes, que foi vereador no município de Nova Iguaçu e hoje residente em Mesquita, foi secretário do governo, no governo Aloysio Gama. Edson Lopes é uma legenda ali na Baixada, sempre com seus cabelos brancos. Aloysio Gama foi meu primeiro patrão no Tribunal de Contas do Estado. Aloysio Gama. E ele é peixe, você conhece, Edson Lopes? Aloysio de Souza Gama. Sempre bem-vindo, senhor Edson. Parabéns, Edson. Senhor presidente. Vai, Renatinha. Só aproveitando aqui que estamos aqui. Vai que Carlinha me deu um intervalo comercial, eu estou... Para o senhor beber um copo d'água. Espero que o senhor esteja melhor, né, senhor presidente? Está melhorando, né? Só para anunciar a presença aqui, senhor presidente, das baianas do Acarajé. Aqui a gente tem a senhora Rosa Perdigão e todas as baianas do Acarajé, que hoje, no estado do Rio de Janeiro, faz com que essa iguaria também seja reconhecida. Então, bem-vindas à Casa do Povo. O Acarajé, sem dúvida, precisa ser preservado no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, presidente. Presidente, prometo ser menos de um minuto. Bem rápido. O Acarajé é tradicional, presidente. Não é invenção neologista estadunidense, não. Joguendo até minha bala fora para voltar. Senhor presidente, o senhor, mais do que nunca, o senhor está integrado à cidade do Rio de Janeiro. Acabou de chegar a informação de que algumas academias de jiu-jitsu de Copacabana estão organizando grupos de alunos dispostos a caçarem os criminosos que estão cometendo arrastões em Copacabana. De tudo o que aconteceu nos últimos 48 horas, desde o abandono do corpo do sujeito que foi atropelado e não apareceu ninguém em 12 horas, mais o cidadão que foi espancado por aquele arrastão, mais o outro que foi jogado do ônibus e teve morte cerebral, nós não ouvimos até agora, presidente Rodrigo Bacelar, uma única nota oficial do novo secretário de Segurança Pública. Uma nota sequer. Uma manifestação de solidariedade. Ou pelo menos dizer o que pretende ser feito. Eu não estou nem falando nessa tal Força Nacional, que nada mais foi do que um ato midiático. Mas aqui nós, aqui na cidade do Rio de Janeiro, transeuntes, cidadãos, pedestres, motoristas, nós estamos vivendo em pânico. E se for confirmado realmente que as academias de jiu-jitsu vão para o meio da rua, está instaurada definitivamente o estado de barbárie e de insegurança pública na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Presidente, com a notícia aqui que trouxe o deputado Atila Nunes, eu já queria saber quem são os organizadores da academia de jiu-jitsu, que eu vou dar a medalha tiradente para eles, presidente. Vamos dar sequência. Muito bem-vinda ao posicionamento de vossa excelência, deputado Atila Nunes. É algo que a gente tem que se preocupar, porque realmente a coisa não pode fugir das mãos do estado. Seguindo a pauta, veto total aposto ao projeto de lei número 2150-2013, de autoria do deputado doutor José Luiz Nancy, que obriga as concessionárias de pedágio a fixar o cronograma de obras do programa de exploração do lote previsto no contrato com o governo do estado. Pendendo de parecer a comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto total aposto ao projeto de lei 6514-2022, de autoria do deputado Andrés Moraes, estabelece medidas de proteção aos idosos, aposentados e pensionistas, escondo da contratação de empréstimos e demais linhas de crédito. Pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe. Pela rejeição, presidente. Veto total aposto ao projeto de lei número 301-A de 2012, de autoria do deputado Vaguinho, que assegura o acesso às técnicas de preservação de gametas e ao tratamento para a procreação medicamente assistida aos pacientes em idade reprodutiva que ainda não tenham filhos e submetam ao tratamento de câncer no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela derrubada, presidente. Veto parcial aposto ao projeto de lei número 2523-A de 2017, de autoria do deputado Bruno Dauaire, que dispõe sobre a implantação de instalações destinadas à ordem dos advogados do Brasil-OAB nos estabelecimentos penais no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Manutenção. Veto parcial aposto ao projeto de lei número 22-2023, de autoria da deputada Marta Rocha, que cria o programa de prevenção à violência contra a mulher nos transportes remunerados, privados e individuais de passageiros no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, Jorge Felipe Neto. Pela derrubada, presidente. Veto parcial aposto ao projeto de lei número 4.405-A de 2018, de autoria do deputado Felipe Soares, que dispõe sobre a fixação de cartazes de identificação de profissionais nos hospitais públicos e privados no âmbito do estado do Rio de Janeiro, identificando e informando sobre as diferenças das profissões de enfermeiro, técnico em enfermagem e auxiliar de enfermagem. Pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto parcial aposto ao projeto de lei número 3661-A de 2017, de autoria da deputada Marcia Giovanni, que altera a lei número 5.645-6 de janeiro de 2010, para instituir a semana de conscientização, orientação e tratamento da lipodistrofia síndrome de Berardinelli, no estado do Rio de Janeiro. Pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto total aposto ao projeto de lei número 2529-A de 2017, de autoria do deputado Aramis Brito, que cria o programa Emprego Regional e da Outras Providências. Pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto parcial aposto ao projeto de lei 23-2023, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a criação da campanha contra o assédio e a violência sexual nos transportes remunerados, privados e individuais de passageiros, TRP e IP, no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela derrubada, presidente. Veto total aposto ao projeto de lei número 2986-A de 2017, de autoria da deputada Marta Rocha, que veda o condicionamento da celebração do contrato de seguro veicular à instalação de rastreador e da outras providências. Pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela derrubada também, presidente. Veto parcial aposto ao projeto de lei número 204-2023, de autoria do deputado Munir Neto, que dispõe sobre a criação do programa Coluna Reta na rede de ensino público no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela derrubada, presidente. Veto parcial aposto ao projeto de lei número 6072-2022, de autoria do deputado Anderson Alexandre, que cria o polo cervejeiro artesanal da região das Baixadas Litorâneas, estabelece a festa anual da cerveja artesanal do estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, Jorge Felipe Neto. Pela manutenção. Veto total aposto ao projeto de lei número 2875-2014, de autoria do deputado Bernardo Rossi, que dispõe sobre a criação do programa de fornecimento de alimentos alternativos ou fórmulas especiais, quando for o caso para crianças, adolescentes e adultos que desenvolvam alergia à proteína do leite de vaca ou a múltiplos alimentos, que impossibilite uma alimentação considerada regular no âmbito do estado do Rio de Janeiro, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos. Parecer pela derrubada, presidente. Veto total aposto ao projeto de lei número... Pela derrubada, ele falou o que falou junto. 5462A de 2022, de autoria do deputado Tia Ju, que altera a lei número 3877-24 de junho de 2002, que cria o serviço de atendimento e tratamento da endometriose, e na forma que menciona, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela derrubada, presidente. Veto parcial aposto ao projeto de lei número 693A 2019, de autoria do deputado doutor Deodalto, que dispõe sobre a campanha permanente de estímulo à doação de sangue, medula óssea, plaquetas e órgãos, por meio da fixação de cartazes ou mídia eletrônica, quando houver, em todas as empresas concessionárias de transporte público concedido no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto total aposto ao projeto de lei número 2760-17, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei número 3874, de 24 de junho de 2002, com nova redação dada pela 6311, de 31 de agosto de 2012, para constar as informações que menciona em cada botijão de gás. Pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto parcial aposto ao projeto de lei número 676A de 2015, de autoria do deputado Enfermeira Regiane, que institui a presença de equipe multiprofissional para acompanhamento de todas as etapas dos partos nos hospitais do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe. Pela derrubada, presidente. Veto total aposto ao projeto de lei 660-A de 2019, de autoria do deputado Welbert Rezende, que estabelece normas para a isenção dos pagamentos do acréscimo na tarifa modal, nas rodovias estaduais e das outras providências, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto, pelo parecer. Pela manutenção do veto. Veto total aposto ao projeto de lei nº 717-A de 2015, de autoria dos deputados Bruno Dauaire e Luiz Paulo, que regulamenta a responsabilidade dos fornecedores sobre a insolescência programada dos seus produtos no Estado do Rio de Janeiro, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela derrubada, presidente. Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 538-2023, de autoria do deputado Júlio Rocha Renata Souza, que altera a lei nº 6401, de 5 de março de 2013, que institui a semana de combate ao bullying e ao ciberbullying nas escolas públicas da rede estadual do Rio de Janeiro, alterando a lei estadual nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, Jorge Felipe Neto. Pela derrubada, presidente. Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 1149-2019, de autoria do deputado Renato Cozolino, que autoriza o Poder Executivo a instalar uma unidade do Poupatempo no município de Magé, RJ. Pendendo de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos, Jorge Felipe Neto. Pela derrubada. Veto total aposto ao projeto de lei nº 999-A de 2019. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Na pauta que eu recebi do doutor Serginho, está pela manutenção. Qual, deputado, perdão? O último, eu estou acompanhando. Na pauta do doutor Serginho, está pela manutenção. De Magé, presidente. Acho que o deputado Luiz Paulo está se confundindo com o dos bombeiros, que é a seguir, que é com relação à anistia. O último foi de Magé, deputado Luiz Paulo. Instalação de unidade Poupatempo. Está perfeito, senhor presidente. Ele tem razão. Então, vamos seguir. Veto total aposto ao projeto de lei nº 999-A de 2019, de autoria do deputado. Felipe Poubel, Tiajú, Daniel Librelon, Amorim, Márcio Gualberto, Giovanni Ratim, autoriza o Poder Executivo a conceder a anistia administrativa aos ex-bombeiros militares excluídos ou licenciados, ex-oficio, que tiveram ingresso no quadro de carreira do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro entre os anos de 1998 e 2000, pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 114 de 2023, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia da tomada de Monte Castelo, pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 6513-2022, de autoria da deputada Célia Jordão, que dispõe sobre as atividades relacionadas ao desmantelamento de embarcações e de ativos marítimos offshore em alinhamento à denominada Economia do Mar do Estado do Rio de Janeiro, a gestão e reutilização de materiais e equipamentos, certificações, criação de fundo de emergência para remoção de ativos marítimos, feira-mar, regras de incentivos à atividade reciclagem de embarcações e da outras providências, pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Aparecer pela manutenção, presidente. Veto total aposto ao projeto de lei nº 1650-A de 2022, de autoria da deputada Miriam Rios, que dispõe sobre a implantação de placas indicativas bilíngues em locais sobre a administração estadual, pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, Jorge Felipe Neto. Pela manutenção. Veto total aposto ao projeto de lei nº 119-A de 2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei nº 7.329, de 8 de julho de 2016, e revoga a 988, de 8 de maio de 1986, para garantir a boa acessibilidade de pessoas com dificuldade de locomoção no transporte coletivo rodoviário, na forma que menciona. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 3527-2017, de autoria da deputada Zeidã, que dispõe sobre o tombamento por interesse histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, do quilombo Conceição do Imbé, localizado na estrada de Lagoa de Cima, no município de Campos, do Goitacaz, RJ e da outras providências. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela derrubada, presidente. Veto todo... Tiagão, fica à vontade, deputado. Presidente, só para registrar a presença do prefeito Clovinho de Miracema, que está aqui com a gente hoje na casa. Seja bem-vindo, Clovinho. Obrigado. Bem-vindo, prefeito, vereador Genesi também. Sejam todos bem-vindos. Veto total aposto ao projeto de lei nº 2059-2016, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que declara o município do Rio de Janeiro como capital olímpico e parolímpica do Brasil. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela derrubada, presidente. Veto total aposto ao projeto de lei nº 6200-A de 2022, de autoria da deputada Dani Monteiro, que regulamenta a participação dos estudantes por meio de representantes eleitos no processo de elaboração do regimento interno das escolas de toda a rede estadual de ensino. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 2192-A de 2013, de autoria do deputado Bernardo Rossi, que ficam as concessionárias fornecedores de serviços de TV obrigadas a compensar o assinante que tiver o serviço interrompido e dar outras providências. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela derrubada, presidente. Veto total aposto ao projeto de lei nº 207-A de 2019, de autoria do deputado Renato Cosolino, que determina que o processo de emissão de segunda via de identificação civil de Carteira Nacional de Habilitação, CNH, seja precedido de uma busca no departamento de achados e perdidos do respectivo órgão emissor, antes da cobrança da taxa pela nova emissão. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto total aposto ao projeto de lei nº 446-2011, de autoria do deputado Rafael do Gordo, que autoriza o Poder Executivo a implantar pronto-socorro para atendimento exclusivo de pessoas idosas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela derrubada, presidente. Veto total aposto ao projeto de lei nº 528-2011, de autoria do deputado Janira Rocha, que dispõe sobre o acesso gratuito à medicação para os portadores de câncer de mama na rede estadual de saúde do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, Jorge Felipe Neto. Pela manutenção do veto. Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 365-A de 2023, de autoria dos deputados Marina do MST, Renata Souza e Tia Ju, que instituiu a política estadual de valorização da mulher no campo e dá outras providências. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 749-2023, de autoria do Poder Executivo, mensagem nº 8-2023, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei do orçamento anual de 2024 e dá outras providências. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Parecer é pela manutenção, presidente. Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 434-2023, de autoria do deputado Júlio Rocha, que altera a lei nº 9.395, de 9 de setembro de 2021, que estabelece a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Parecer é pela derrubada. Veto parcial aposto ao projeto de lei complementar nº 8-2023, de autoria do Poder Executivo, mensagem nº 20-2023, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais, FEC, e dá outras providências. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos. Esse é o projeto que tem destaque. É, pela manutenção do artigo 10º, inciso 18, e é derrubado o artigo 8º. Veto total aposto ao projeto de lei nº 271A, de 2019, deputado Carlos Macedo, que dispõe sobre a criação de cartilha e vídeo com cuidados em casos de incêndio em estabelecimentos de hospedagem e dá outras providências. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Parecer pela manutenção. Veto total aposto ao projeto de lei nº 1242-2015, de autoria da deputada Marta Rocha, que altera o decreto-lei de nº 218, de 18 de julho de 1975, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar aos funcionários civis do Serviço Policial do Poder Executivo do Rio de Janeiro e dá outras providências. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Parecer pela manutenção, presidente. Próximo está retirado. Veto total aposto ao projeto de lei nº 438-2023, de autoria do deputado Júlio Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as concessionárias de energia elétrica notificar as empresas de telefonia, internet e TV a cabo para a remoção de fios e dispositivos inservíveis presos aos postes. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela derrubada do veto, presidente. Veto total aposto ao projeto de lei nº 965-2023, de autoria do deputado Antônio Moraes, que dispõe sobre a prestação de serviços de boletos com pagamento exclusivo de instituições financeiras e demais instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil, na forma que menciona, pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção. Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 325-A de 2023, de autoria dos deputados. Fred Pacheco, Indy Armelal, Tia Ju e Marcelo Dino, que dispõe sobre a substituição dos sinais sonoros nos estabelecimentos de ensino públicos e privados no nome do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, Jorge Felipe Neto. Pela derrubada do veto, presidente. Veto total aposto ao projeto de lei nº 41-2023, de autoria do deputado doutor Pedro Ricardo, que altera a redação do inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 40, da lei nº 4.528, 28 de março de 2005. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Jorge Felipe Neto. pela manutenção do veto. Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 923-A de 2023, de autoria dos deputados. Anderson Moraes, Daniel Librelon, Luiz Paulo, Marta Rocha, Fred Pacheco, Rosenberg Reis, Atila Nunes, Felipe Soares, Tia Ju, Dionísio Lins, Samuel Malafaia, Val Seasa, Jari Oliveira, Munir Neto, Cláudio Caiado, Márcio Canella e Brazão, que institui medidas de proteção ao consumidor no caso de pagamento de produto ou serviço em duplicidade. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção do veto, presidente. Veto total aposto ao projeto de lei nº 633-A de 2023, de autoria do deputado Anderson Moraes, que institui canal de atendimento via telefone exclusivo para atendimento de idosos no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto total aposto ao projeto de lei nº 4.865-A de 2021, de autoria do deputado Brazão, que dispõe sobre o desconto de 25% no valor do IPVA das motocicletas que portarem equipamento de microcâmeras registradas no CR-LV, certificado de registro e licenciamento de veículo, na forma que menciona, pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção, presidente. Veto total aposto ao projeto de lei nº 64.865-A de 2022, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre as medidas indenizatórias devidas pelo empreendedor de atividade de dragagem do Estado, que importem na suspensão, ainda que parcial ou temporária, da atividade pesqueira e da outras providências. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela derrubada do veto, presidente. Sob os auspícios do deputado Mink. Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 58-A de 2019, de autoria do deputado Dionísio Lins, que dispõe, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, sob a publicação em sítio eletrônico, dos locais de reunião de público para entretenimento, autorizados para funcionamento e dar outras providências. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção. Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 1.401-A de 2023, de autoria do deputado Douglas Rua, que alteram-se as leis estaduais 3.669, de 10 de outubro de 2001, e nº 7.574, de 12 de maio de 2017, da outras providências. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela derrubada, presidente. Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 10.29-A de 2023, de autoria dos deputados Munir Neto, Dani Balbi, Élica Taquimoto, Flávio Serafini, Val Seaza, Brasão, Marta Rocha, Fred Pacheco, Marina do MST, Valdeci da Saúde, Mink, Verônica Lima, Luiz Paulo, Índia Armelal, Carlinhos, BNH, Andrezinho Siciliano, que institui a cota de tela estadual que dispõe sobre exibição de obras cinematográficas brasileiras, de longa-metragem, nas salas de cinema do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Parecer é pela manutenção do veto, presidente. Veto total aposto ao projeto de lei nº 875-2015, de autoria do deputado Luiz Paulo, que constitui venda casada para fim de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das outras providências. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Aí, Luiz, pela derrubada do veto. Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 516-2023, de autoria dos deputados Vinícius Cosolino, Lucinha, Marcelo Dino, Carlinhos BNH, professor José Mar, Luiz Paulo, Munir Neto, Jari Oliveira, Carlos Mink, Renata Souza, Carla Machado, Marta Rocha, Élica Taquimoto, Marina MST, Fred Pacheco, Índia Amelau, Tia Jú, Tande Vieira, Anderson Moraes, Andrezinho Ciliano e Carlos Macedo, que veda a concessão de benefícios fiscais a entidades condenadas com sentença transitada em julgado por prática de exploração de trabalho infantil. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela derrubada do veto, presidente. Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 5836A de 2022, de autoria dos deputados Renata Souza, Dani Monteria e Atila Nunes, que considera a produção e venda do acarajé como patrimônio de valor histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela derrubada do veto. Próximo da pauta foi retirado, que é o 2388, conforme anunciado anteriormente. Veto total aposto ao projeto de lei 6484A de 2022, de autoria do deputado Jair Oliveira, que altera a lei estadual nº 8.235, 10 de janeiro de 2018, que estabelece prazo para a realização de prova prática de direção veicular realizada pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, e o DETRAN RJ, pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela manutenção do veto, presidente. Veto parcial aposto ao projeto de lei nº 499, de 2023, de autoria do deputado Guilherme D. Larolli, que altera a lei nº 9.425, de 29 de setembro de 2021, para ampliar o direito ao laudo médico por tempo indeterminado ao portador do transtorno de espectro autista e vedar. A exigência de renovação do laudo médico atesta a sua condição por tempo indeterminado. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela derrubada, presidente. Veto total aposto ao projeto de lei nº 276, de 2023, de autorização dos deputados Vitor Júnior, Tia Ju, Célia Jordão e Cláudio Caiado, que institui critérios para circulação, segurança e registros de quadriciclos, veículo de todo o terreno à TV, veículos utilitários, o TV, motocicletas elétricas, scooter e off-road, no Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Dependendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Jorge Felipe Neto. Pela derrubada, presidente. Com os pareceres emitidos, conforme acordo no Colégio de Líderes, iremos votar em bloco todos os rejeitados, primeiramente. Uma questão de ordem, presidente. Deputado Rosenberg. Presidente, ontem... Vou deixar o Jorge terminar. Desculpa, Jorge. Presidente, Marcos, por favor. Cumprindo o acordo ontem no Colégio de Líderes, mas eu quero destacar aqui, votar... O meu voto é pela manutenção do 14º veto. Tá. Vou registrar, mas é só no final. Está definido, porque a gente combinou. Obrigado, presidente. Então, vamos votar em bloco todos os rejeitados. Projeto de lei 4... Projeto de lei 4... seguindo o meu líder de bancada... Depois, para a gente não abrir, mas está consignado. Pode ficar despreocupado, deputado Otônio. Então, vou cantar os blocos dos rejeitados. Projeto de lei 4.927, 2021. 6.080, A de 22. 1.910, de 2020. 3.340, A de 2020. 1.703, de 2016. Projeto de lei 5.289, A de 2022. Projeto de lei 6.470, de 2021. 6.060, A de 22. 6.019, de 22. 6.518, de 22. 4.396, A de 21. 1.130, de 2009. 2.665, de 17. 2.491, A de 17. 6.514, de 2022. 2.301, A de 2012. PL 22, barra 2023. 23, barra 2023. 2.986, A de 2017. 204, de 2023. 2.875, A de 14. 5.462, A de 2022. 6.76, A de 2015. 7.17, A de 2015. 538, de 2023. 1.149, de 2019. 3.527, de 2017. 2.059, A de 2016. 2.192, A de 2013. 4.46, de 2011. 4.34, de 2023. 4.38, de 2023. 3.25, A de 2023. 6.485, A de 2022. 1.401, A de 2023. 8.75, de 2015. 516, de 2023. 5.836, de 2022. 4.99, barra 2023. 2.76, de 2023. 2.875, A de 2014. 5.462, A de 2022. 6.76, A de 2015. 7.17, A de 2015. 6.538, perdão. 538, de 2023. 1.149, de 2019. 3.527, de 2017. 2.059, A de 2016. 2.192, A de 2013. 4.46, barra 2011. 4.34, de 2023. 4.38, de 2023. 3.25, A de 2023. 6.485, A de 2022. 1.401, A de 2023. 8.75, de 2015. 5.16, de 2023. 5.836, de 2022. 4.99, de 2023. E 276, barra 2023. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão rejeitados. Agora iremos cantar o bloco de manutenção. Projeto de lei 3.186, de 2020. 5.824, de 2022. 6.114, de 2022. 6.115, de 2022. 6.291, de 2022. 5.760, barra 22. 11.47, barra 19. 820, A de 2011. 5.1, 43, de 2021. 6.460, barra 22. 3.400, A de 20. 30.3, 26, barra 2020. 6.525, barra 22. 6.102, barra 22. 6.500, barra 22. 28.34, A de 20. 38.61, A de 2021. 6.520, de 22. 6.469, barra 22. 4.922, A de 2021. 6.499, barra 22. 5.115, barra 21. 19.64, A de 2020. 5.1, barra 21. 6.413, barra 22. 21.07, barra 16. 2.692, barra 17. 28.45, barra 17. 1.70, barra 15. 21.50, barra 13. 25.23, A, barra 17. 44.05, A de 2018. 3.661, A de 2017. 25.29, A de 2017. 60.72, barra 22. 6.39, A, barra 19. 27.60, barra 17. 6.60, A, barra 19. 9.99, A, barra 19. 114, barra 23. 6.513, barra 22. 1.650, A, barra 2012. 119, A, barra 19. 6.200, A, barra 22. 2.07, A, barra 19. 5.28, A, barra 2011. 3.65, A, barra 23. 7.49, barra 23. 2.7, A, barra 19. 12.42, barra 2015. 9.65, barra 23. 41, barra 23. 9.23, A, barra 23. 6.33, A, barra 23. 48.65, A, barra 21. 58, A, barra 19. 10.29, A, barra 23. 23.88, barra 23. E 64.84, A, barra 22. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, estão mantidos. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Queria aqui registrar meu voto sim, pela derrubada do veto, aos seguintes pés. Só uma correção, deputado Luiz Paulo, eu cantei o penúltimo, mas tinha sido retirado. Está, estou corrigindo aí o 23.88. Vou cantar aqui, me tomo meus votos sim, pela derrubada do veto. Meu e da deputada Lucinha, Marquinho. Meu e da deputada Lucinha. Que tem os destaques ainda, não é? Não, sem os destaques. 61.44, de 22. 61.15, de 22. Espera aí, repete, por favor. Vou devagarinho. 61.14, de 22. 61.14, de 22. 61.15, de 22. 61.15, 22. É que eu estou, parna por parna, só pegando... Vai tranquilo. Alguns poucos. Vai na fé. Alguns poucos só. O 28.34, A, de 20. É um veto parcial. 28.34, A, de 20. Veto parcial. Outro veto parcial, que é o 65.20, de 22. 65.20, barra 22. Acabando, presidente. Sem pressa. Esse doutor Serginho ainda não é empengo d'água. Mas teve um erro, não? Corrija. A gente vai chamar o peito à ordem de uma situação. 1.70, de 15. 1.70, barra 15. 1.70, barra 15. 1.70, barra 15. Um monte de gente. Um monte de gente. Um monte de gente. O item 91... Atenção, plenário aí, em especial, os líderes, por favor. O item 91 da pauta, que é o 923A de 2023. Deputado Serginho, diz só o tema. Por causa do número, a gente... Direi. Institui medidas de proteção ao consumidor no caso de pagamento de produto ou serviço de duplicidade. Institui canal de atendimento via telefone exclusivo para atendimento... Já me perdi aqui. É derrubada, é derrubada. É derrubada. É canal de pessoas idosas, que a gente discutiu ontem lá. São esses, né? E também o item 88 da pauta, senhor presidente. Que é o 965 barra 23, que dispõe sobre a prestação de serviços de boletos com pagamento exclusivo de instituições financeiras e demais instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil, na forma que menciona. Então, esses três são pela rejeição? Isso. São pela rejeição e foram objeto de discussão no Colégio Líderes. Estão confirmando aqui os demais líderes. O Paulo confirmou também. Marta e Miki já anuíram aqui de frente. Então, Marquinhos lançou aí para corrigir os três pela rejeição. Obrigado. Deputada Marta Rocha. Presidente, mais uma vez, elogiando aqui a reunião do Colégio Líderes, Inobstante a gente ter formado um acordo, mas eu queria registrar os meus votos pela derrubada do veto. PL 6114, que trata da criação da carreira do Executivo Público. 6115, que cuida do plano de cargos e salários da Secretaria de Fazenda. PL 5760, que cuida do programa de integridade para as empresas com benefício fiscal. PL 5143, de 21, que trata da elaboração e publicação do Orçamento Temático da Igualdade Racial. PL 343.400A, que cuida do plano estadual de promoção da igualdade social. PL 6102, de 22, que é o passe para portadores de deficiência e doenças crônicas. PL 2834A, que cria a obrigatoriedade de informação ou identificação étnico-racial. PL 3681, que fomenta projetos habitacionais de interesse social. PL 6520, que trata da recomposição salarial. PL 6200A, que fala da participação dos estudantes eleitos na elaboração do regimento interno das escolas. PL 58A, de 2011, que é concessão de medicação para portadores de câncer de mama. E também 170, de 2015. Senhor presidente, eu voto sim pela rejeição dos vetos ao PL 0208, 28, o 68 e o 95. O número do PL é o 5824, é o PL 6080A, 2022, o PL 6520, 2022, PL 999A, 2019, PL 827A, 2023. Valeu, boa sorte, boa sorte para a filha. Boa tarde, Miki. Senhor presidente, saudando também a reunião do Colégio de Líderes, a sua direção também, e o doutor Serginho. Claro, a gente não consegue tudo o que a gente quer. Eu queria, presidente, primeiro, saudar os pescadores, sobretudo da Baía de Sepetiba, pela rejeição do veto que garante a indenização para os pescadores, que deixam de pescar por causa de grandes obras de dragagem. Então, esse veto foi derrubado, uma vitória dos pescadores. Queria, em relação à manutenção do veto do projeto de lei de minha autoria, o 6102, dizer que eu voto sim ao projeto e contra o veto, porque esse projeto, ele beneficia as pessoas que têm doença crônica, assistência de saúde mental ou deficiência crônica. Então, esse projeto foi aprovado amplamente. Na verdade, eu estou modificando e ampliando uma lei antiga nossa e garantindo 60 passos que a Prefeitura já garante. Queria também dizer que eu voto sim no PL do meu companheiro Jari, que é o 6484 de 2022, que é um projeto de defesa do consumidor, sobretudo aquele que paga a realização de prova no DETRAN e espera eternamente, não é, ressarcido por isso. E queria dizer que eu também voto sim a toda a lista dos projetos da deputada Marta Rocha, que fez o dever de casa, e eu não vou repetir todos os números dela. Então, deputada Marta Rocha, queria agradecer à vossa excelência, fazer uma cola da vossa declaração. O Amorim, qual é que é? Também, eu não sei qual, mas voto pela derrubada do veto do nosso presidente constitucionalista Amorim. Presidente. Deputada Élica. Oi, queria registrar aqui... Segundo Jari, primeiras damas. Aí eu acerco a vossa excelência. Com certeza. Obrigada, Jari, deputado. Queria registrar aqui o voto sim, ou seja, não ao veto, pelo PL 6200 e pelo PL 5143, e também do PL 6080 de 2022, que dispõe sobre a atualização salarial dos servidores inativos e pensionistas com direito à paridade. A gente entende que a atualização dos aposentados e pensionistas, quando há reajustes aos ativos, é super necessário e precisa ser garantido, porque os aposentados trabalharam muito tempo, contribuíram para erguer o nosso Estado, então não pode ser deixado de lado nessa causa. Era esses projetos que eu gostaria de pontuar. Obrigada, presidente. Senhor presidente, voto sim e contra o projeto de lei, o veto do projeto de lei 6484A-2022, que estabelece prazo para a realização de prova prática de direção veicular realizada pelo Departamento do Estado do Rio de Janeiro. É o projeto de lei 6484A-2022. 6484A-2022. Presidente, só para falar que a minha fala foi sobre a encaminhamento da bancada do PT. Bancada. Foi encaminhamento pela bancada, Marquinhos. Presidente. Deputada Dani. Queria consignar o voto da bancada do PCdoB. Contrário à manutenção dos vetos relativos aos projetos de lei. número 5143A-2021, 3.400A-2020, 6102-2022, 2.834A-2020, 3.861. Ô Dani, faz favor pra mim, coloca no papel os seus, são mais de um, entrega aqui pra gente, igual o Marta fez, que facilita. Ah, tá, mas continuo fazendo a declaração aqui no microfone. Não, pode trazer anotado aqui. Tá ótimo, presidente, obrigado. A gente perdeu no teu aqui, é pra não dar confusão, traz pra cá. Por favor. Vai, Flávio. Deputado Serafini. Ah, Marcelo Dino, por favor. Mais uma vez vai querer dar uma voz. De loucutor, entrou, achei que era Serafini, era Marcelo Dino, o âncora. Vai, vai, sério, presidente. Presidente, quero consignar meu voto contrário no PL 5824-2022, 6080-2022, 6520-22, 99A-19, 58A-19. Copiou aí, Marquinhos? Obrigado, irmão. Deputado Serafini. Presidente, não obstante o acordo de procedimento que a gente teve no Colégio de Líderes, e o avanço no entendimento em conteúdo de alguns projetos, a bancada do PSOL, como manifestado, discorda do encaminhamento com relação à votação do projeto 614-2022, a gente é a favor da derrubada do veto, 615-2022, a gente também é a favor da derrubada do veto, 6291-2022... É, o segundo, o segundo, 6115. É, 6115-2022. 2022, vai. 6291-2022. 91-2022. 6080-A de 2022. 5080-A de 2022. Isso. 57... 5760-A de 2022. 5760-A de 2022. 1147-2019. 1147-19. 820-A de 2011. 820-A de 2011. 5143-2021. 5143-2021. 6460-2022. 6460-22. 3400-2020. 3400-2020. Presidente, é uma lista grande, eu vou sintetizar, vou encaminhar para a mesa diretor, são projetos que dizem respeito fundamentalmente a avanços na luta pela igualdade racial, cito projetos aqui da deputada Mônica Francisco, projetos que dizem respeito também a direito dos servidores, projetos que dizem respeito a moradia popular como de assistência técnica para garantia das pessoas que moram em áreas afetadas e quero destacar, presidente, a importância da retirada de pauta do projeto que trata dos oficiais da saúde do bombeiro e do projeto que trata dos funcionários ex-FAEP. São dois projetos que o governo do estado do Rio de Janeiro tem que enfrentar porque são injustiças históricas com categorias que não podem perdurar. No caso dos bombeiros, são 10 anos sem nenhuma promoção, o que é uma distorção enorme e no caso dos ex-FAEP, eles vão se aposentar ano que vem e tem um salário abaixo de um salário mínimo e a gente precisa então enfrentar esses dois projetos o mais rápido possível. Então vou encaminhar aqui a lista de que o pessoal votou contrário à derrubada. Muito obrigado, Serafim. Deputado Chico Machado. Senhor presidente, quero deixar registrado o meu voto pela derrubada de três projetos. o projeto de lei 6.500 de 2022, projeto de lei 41 de 2023 e o projeto de lei 6484A de 2022. Obrigado, Serafim. Obrigado, Serafim. Obrigado, Serafim. Obrigado, Serafim. Segundo aqui. Presidente. Presidente. É o do Marcos Miller. É o segundo, né? Valeu. A sobre a mesa... Presidente. Me perdoe, presidente. Deputado Amorim. Senhor presidente, registrar o meu voto contrário aqui a duas matérias. A primeira delas é o 58-24 de 2022. É o segundo da pauta. De autoria do deputado Marcos Miller, que fala sobre concurso público. E registrar o meu voto contrário também ao 999-A, que é o projeto que fala sobre a anistia ao Corpo de Bombeiros. E aí faço menção aqui, senhor presidente, a esses dois itens. O primeiro, por uma questão até de coerência pela pauta que venho trabalhando em prol do concurso público. É um projeto, ao meu ver, constitucional e que ele tem um condão daquele que fiscaliza autorizar o poder público a fazer determinado tipo de medida em prol da defesa do concurso público. E faço a menção aqui, que foi dito inclusive no Colégio de Líderes, da manifestação de vossa excelência, que através da presidência da Assembleia Legislativa, aproveitando o ensejo de um novo procurador-geral do Estado, para que possamos, enfim, fazer a reunião com o novo procurador. É uma forma também dele conhecer a casa e dialogar com as comissões. a comissão presidida pela deputada Marta Rocha, a CCJ, e com a presidência para que a gente possa chegar a um desfecho dessa questão que tem atormentado a vida de tanta gente e tentar resolver um impasse relacionado aos déficits operacionais das tropas. Então, reforçar aqui para que a gente faça essa reunião, que já estava agendada contigo, procurador-geral, e que a gente faça a nova. Foi o termo de acordo nessa derrubada, nessa manutenção do veto, para que a gente faça essa reunião. O outro item é essa também por uma questão de coerência ao meu mandato, relacionado à anistia do Corpo de Bombeiros. E aproveito o ensejo, presidente, para fazer um reconhecimento aqui, não só à casa, mas a todos os colegas e todas as lideranças que participaram da reunião, junto com o nosso procurador-geral, doutor Robson, com o líder do governo, que foi uma reunião produtiva, alviçareira, e que se chegou a um bom termo de diálogo com a derrubada de alguns vetos e manutenção de outros vetos, mas que a gente conseguiu chegar no ajuste e, mais uma vez, o parlamento demonstrando o seu equilíbrio, a sua maturidade, chegando no entendimento. E aqui fica, senhor presidente, o reconhecimento de tantos vetos que a gente fez, a gente observa de tantos anos, deputado Mendes. Tem projetos aqui de deputados que já estiveram nessa casa há tanto tempo e não tiveram, por uma questão de legalidade, o seu veto encarado. Depois de tantos anos, tanto tempo, uma legislatura se passou, um pedaço da outra legislatura ainda, e postergou esses vetos por mais de uma legislatura. E a gente, com muita coerência, com muita sanidade, a gente veio aqui em equilíbrio e conseguiu enfrentar esses vetos de pautas conturbadas, pautas difíceis, mas que ficou o acordo também do colega reapresentar o projeto, a gente fazer uma nova análise, submeter as Cortes Superiores para tentar mudar a questão da constitucionalidade, dizer que nessa derrubada de vetos nós fortalecemos o parlamento, que é a prerrogativa do deputado, em questões que, por exemplo, são questões concorrentes de competência da União Federal, do Governo do Estado e do Governo Municipal, como um projeto do deputado Vitor Júnior, que fala sobre a regulação daqueles veículos nas praias, daqueles veículos quadriciclos, daqueles veículos motores que a gente conseguiu enfrentar e manter a competência estadual. O projeto da deputada Renata sobre as Baianas Jacaragé, prerrogativa de um deputado estadual apresentar um projeto sobre determinada matéria, reconhecendo, tombando, então, fortalecendo o parlamento fluminense, e aí eu não poderia deixar de passar essa sessão sem parabenizar a vossa excelência, que mesmo doente e já recuperado, não plenamente, mas já recuperado, que conduziu lá na sala da presidência, no gabinete da presidência, uma reunião que, ao meu ver, foi muito produtiva para todas as bancadas de diferentes matizes ideológicas e reconhecer aqui a sua força, seu trabalho de, no primeiro ano, encarar vetos que já estavam adormecendo há quase oito anos no parlamento. Obrigado, primeiro. Muito obrigado pelas palavras, deputado Murim. Há sobre a mesa o seguinte requerimento de destaque. Há o projeto de lei 525A de 2019. Veto aposto ao artigo décimo. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação a matéria destacada. Aprovado. Aprovado. Todos os projetos rejeitados retornam ao governador. Presidente. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Mais uma vez, eu agradeço carinhosamente a cada colega parlamentar. Presidente, questão de ordem. Pelo nosso colégio de líderes e pelo carinho de todos e respeito. Presidente, questão de ordem. Nessa melhor elucidação de tanto veto que a gente tinha armazenado na casa. Muito obrigado. Deputado Serafini. Só confirmar com vossa excelência que a gente derrubou o veto, a emenda do Fundo Estadual de Combate à Pobreza que garantia o financiamento da rede de atenção psicossocial. Só confirmar que agora, na hora que vossa excelência cantou agora no final, fiquei em dúvida. Só pegar aqui a pauta, o acordo do colégio de líderes foi esse. O Fundo Estadual de Combate à Pobreza era qual projeto? Quero destacar, presidente, que esse ponto foi um dos principais acordos que a gente conseguiu chegar. O estado do Rio de Janeiro é um estado pioneiro. Foi derrubado o veto, né? Foi derrubado o veto. Perfeito. Boa tarde, nosso nobre deputado. Primeira deputada escrita, nossa nobre deputada Renata Souza. Nosso nobre deputado, professor Josimar. Está aberto, deputado. Senhor presidente, os assuntos que me trazem essa tribuna são de grande relevância. O primeiro é falar sobre o nosso festival, o Festival Preto Vivo, que organizamos na cidade de São Gonçalo. Festival esse organizado no último sábado, dia 2 de dezembro, que coincidentemente também é o dia do samba. Nós organizamos na cidade de São Gonçalo, uma cidade importante, majoritariamente negra. Fizemos uma roda de conversa sobre o debate interreligioso. Vejo aqui as companheiras e o companheiro. Um axé para vocês. E nós fizemos o debate interreligioso. Fizemos roda de conversa sobre a questão racial. Fizemos uma roda de conversa sobre as cotas. Mas também fizemos atividades culturais, como jongo, como capoeira, como roda de rima, como também um baile funk, como também tivemos um grupo de pagode animando o espaço. Foi feito na UERJ, lá em São Gonçalo, e também na Praça dos Ex-Combatentes. Sempre estaremos organizando e dando uma batalha pela questão racial, que para nós é de extrema importância. O segundo tema que me traz a essa tribuna, deputada Marina do MST, é a pauta da nossa reunião com a Secretaria de Transporte do Estado do Rio de Janeiro. O que motivou a essa reunião foi a demora na renovação da concessão do Vale Social para as mães que têm seus filhos atípicos, mães de pessoas autistas, ou seja, mães atípicas, e mães com síndrome, com seus filhos com síndrome de Down. Há uma demora muito grande nesta renovação, passando às vezes de muito tempo na sua burocracia e também na busca. Uma das coisas que nós fomos destacar foi a questão da necessidade de renovação do laudo. E o que mais me chamou a atenção no debate que nós acabamos de fazer em um dos vetos do governador foi a que o governador veta um projeto de lei dessa casa, do deputado Guilherme Della Lolle, que fica vedado a exigência da renovação do laudo médico, que atesta as deficiências físicas, mentais ou intelectuais de caráter irreversível ou transtorno do espectro autista. Quando o governador veta esse artigo, ele diz o seguinte, que todo momento uma mãe vai ter que ir lá comprovar que o seu filho tem uma síndrome de Down ou que o seu filho é autista, deputado Flávio Serafini. Isso é de uma insensibilidade completa do governo, porque são síndromes, são, que, ou melhor, síndromes e transtornos, que são irreversíveis. Isso só burocratiza o processo para que o vale social não seja feito, não seja concedido a essas mães. Mães estas que têm uma dificuldade na locomoção, porque não existe o vale sendo feito na cidade da qual ela é oriunda, ela tem que se deslocar até aqui a cidade do Rio de Janeiro, e o governo, a secretaria, não atende. A secretaria até mostrou ontem, supostamente, uma boa intenção. Mas, quando a gente observa os vetos do governador, nós vemos que o governador não tem boa intenção nenhuma ao vetar um artigo como esse, tirando aqui a necessidade destas famílias. Quero dizer que fica a nossa indignação e dizer que o autismo não é uma doença, mas é uma condição permanente nas qual as crianças autistas se tornam adultos autistas e continuam com as deficiências congênitas. Logo, quando o governo se recusa a fazer e a aprovar e mantém o veto como aqui está, mostra que a insensibilidade está completa. Mas, desta reunião com a secretaria de transporte, nós arrancamos, pelo menos, algumas coisas. A primeira delas, deputada Renata Souza, é de uma reunião com as mães para serem ouvidas e tratarem desta discussão junto à secretaria de transporte. Por que eu digo isso? Porque tem várias situações que as próprias mães sabem e que as mães podem estar indicando e orientando. Por exemplo, o Vale Social sobre o metrô. Tivemos uma conversa com um grupo de mães que diziam que o metrô não é um bom lugar, porque é um local fechado para as crianças, para os adultos inclusive de transtorno autista. Então, a garantia no ônibus ou nos transportes de massa que tenham um sistema de ventilação mais aberto e não tenha o confinamento, foi uma das orientações que nós temos. Mas existem outras e é preciso que o governo tenha sensibilidade de atender e de ouvir e de implementar as medidas que são importantes para esse setor da população, para que as mães atípicas, que são mães de pessoas com autismo, e as mães que têm seus filhos com síndrome de Down não sejam penalizadas mais uma vez, visto que o Estado brasileiro não as acolhe e não as garante. Quero também aproveitar, vir aqui a discussão do deputado Pedro Brazão, que preside essa sessão, sobre os funcionários da Ex-FAEP. Eu fui um funcionário da Ex-FAEP, eu fui coordenador de turno, que seria similar ao que é um inspetor de aluno. Trabalhei durante 16 anos em um CIEP, o CIEP do Tenente Jardim na cidade de São Gonçalo. E lá atrás, quando nós entramos, há 29 anos atrás, nós tivemos vários dos nossos direitos negados. Nós fizemos um concurso para ganhar dois salários mínimos para 30 horas, com uma complementação de 40, tendo um adicional de 40%. Isso não foi respeitado no governo da época. Foi necessário uma greve, que fizemos em 1995, uma greve apenas dos funcionários administrativos, deputado Yuri, para garantir que esse direito fosse pago. E, mesmo assim, não foi pago o abono. Foi retirado a nossa 40 horas, foi posto 30 horas de trabalho e, mesmo assim, não ganhamos aquilo que deveríamos. Inclusive, hoje, muitos dos meus colegas ganham abaixo, falo meus colegas porque eu fui, alguns ainda estão lá, encontrei com alguns aqui nessa casa, alguns que trabalharam comigo durante um bom tempo, ganham abaixo do salário mínimo. Então, a transferência deles para o sistema da FAETEC, que foi criada em 1997, é uma correção histórica que faz com esses funcionários. Então, a insensibilidade do governo não pode se manter. Eu acho que a gente tem que... Foi retirada de pauta, mas é necessário que retome essa casa e essa casa precisa ter altivez, não pode ser tratada, não pode ser comungada como um puxadinho do Executivo. Nós somos uma casa independente, um poder independente para fazer o debate e pensar o Rio de Janeiro ao ponto de atender os cariocas e fluminenses. muito obrigado, um forte abraço e vamos estar juntos na luta. Obrigado, presidente. Obrigado, meu nome, deputado. Professor Josemar. Próxima oradora, Renata Souza. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras baianas do Acarajé. A gente vem a essa tribuna hoje agradecer aos deputados e as deputadas por terem derrubado o veto parcial dado ao governador do Estado diante do reconhecimento do Acarajé como patrimônico histórico, cultural do Rio de Janeiro. Primeiro, é importante dizer que esse é um projeto que teve apoio das baianas do Acarajé, tanto da cidade do Rio de Janeiro quanto da Bahia. E também teve o apoio das mulheres de Axé do Brasil. Entendendo a importância de proteger o Acarajé, assim como proteger o seu nome, proteger a sua forma de fazer, afinal de contas, precisa ser feito e frito no azeite de Dendê. E a gente sabe que toda uma tentativa de desconstruir o Acarajé acaba mexendo essencialmente aquilo que representa o Acarajé, aquilo que representa na ancestralidade afro-brasileira e da sua relação com a África, da sua relação inclusive com os orixás. Então, nesse sentido, é fundamental que a forma de fazer o Acarajé seja preservada, assim como o seu nome, assim como a sua relação ancestral com as baianas do Acarajé. Então, foi uma vitória importante para as baianas do Acarajé do Rio de Janeiro. É importante dizer que, associadas às baianas do Acarajé, o Estado do Rio de Janeiro é o segundo em maior número no Brasil. Ou seja, fazer esse reconhecimento aqui é garantir que as baianas do Acarajé possam colocar seus tabuleiros sem serem violentadas, sem serem vítimas, inclusive, de racismo religioso diante das suas vestimentas, diante do seu axé. Então, é fundamental que a gente assegure o direito das baianas do Acarajé de resguardar o seu sustento, porque esses Acarajés sustentam famílias inteiras. E aí, é importante dizer que, a partir desse reconhecimento, como patrimônio no Rio de Janeiro, que a gente garanta políticas públicas, que assegure o ofício das baianas do Acarajé, mas que assegure também a possibilidade de reconhecer, na nossa gastronomia ancestral, cultural, religiosa, o Acarajé como algo essencial da cultura afro-brasileira. Então, nesse sentido, foi importante a derrubada do veto parcial, garantindo agora uma lei no Estado do Rio de Janeiro que assegure o Acarajé e o ofício das baianas do Acarajé. Então, é uma vitória importante. Agradeço a mobilização das baianas do Acarajé. Vejo aqui minha amiga Rosa Perdigão, que esteve à frente desse processo, assim como a Rita, que de lá de Salvador também apoiou o nosso projeto, entendendo a importância de superarmos uma lógica que está respaldada pelo preconceito, pelo racismo religioso, que está respaldada pelas instituições que não reconhecem as religiões de matriz africana, mas, mais que isso, não reconhecem a sua cultura, a sua gastronomia e a sua religiosidade. Então, a gente tem aqui um combo, na verdade. O Acarajé, o bolinho de fogo, traz um combo também de luta ancestral. Por isso, agradeço as baianas do Acarajé do estado do Rio de Janeiro, agradeço também do estado da Bahia e as mulheres de Axé do Brasil, que desde o primeiro momento apoiaram a nossa iniciativa aqui na Assembleia Legislativa. Então, são as baianas do Acarajé, o Acarajé, que saem vitoriosos hoje dessa Casa Legislativa. Parabéns a vocês, baianas do Acarajé, muito obrigada por ter feito parte dessa luta tão importante para políticas públicas. Muito obrigada. Uma parte, Renata. Pois não, senhor deputado professor Josemar. Primeiro, eu quero somar as suas palavras, dizer que é fundamental o seu projeto, reconheço a sua luta aqui enquanto defensora das baianas do Acarajé e da prática, bem como também da gastronomia. Acho fundamental que esse projeto seja aprovado e que também venha a construir a gastronomia negra do nosso estado. O estado do Rio de Janeiro, assim como o Brasil, é um país majoritariamente negro, é um país onde o nosso povo sempre foi discriminado, porém a cara pública do Brasil, a cara da força de trabalho brasileira é a cara negra. Ou seja, é um país que a todo momento tenta apagar a nossa história, apagar a nossa memória. Então, o projeto de vossa excelência é um projeto de reparação a uma distorção que existe na sociedade. Fica aqui o meu abraço, fica um abraço aí às baianas do Acarajé que aqui estão, as que estou conhecendo agora e também ao trabalho que vossa excelência vem fazendo nessa casa. Muito obrigada, professor Josemar. E dizer para vossa excelência que ainda temos uma luta grande para o reconhecimento do Acarajé enquanto patrimônio, também pelo IPHAN, porque hoje nós temos o IPHAN reconhecendo o ofício das baianas do Acarajé, mas que não reconhece, não teve um trabalho incessante, isso é importante dizer, de reconhecer o bolinho do Acarajé, toda forma de fazer, de preparar, como algo central. Então, essa também é uma luta que as baianas do Acarajé vão seguir fazendo e que tem o nosso apoio no contato com o Ministério da Cultura, no contato com o Ministério da Igualdade Racial, que teve aqui na última semana, inclusive numa ação muito importante de lançamento, deputado, lançamento das placas que serão instaladas, cerca de 100 placas, que serão instaladas no estado do Rio de Janeiro, colocando lugares onde o nosso povo, que veio violentado, submetido a toda uma lógica de violência, escravizados que vieram de diferentes países de África, que possam ter um espaço de reparação com placas sinalizadoras sobre a que processo ocorreu ali e que nos lembre todos os dias, a memória também é um processo de reparação, que nos lembre todos os dias aquele tipo de situação de desumanização que a gente não pode tolerar. Foi o nosso povo negro que aqui chegou, que foi violentado, estuprado e morto para gerar riqueza para aqueles que ainda hoje são ricos. E é importante quando a gente olha a riqueza no Brasil e olha os sobrenomes, esses são os mesmos sobrenomes que eram donos de pessoas que foram escravizadas, violentadas para terem o seu lucro. Então, quando a gente fala de racismo, da lógica de submissão das pessoas negras e pobres, as pessoas falam que a gente está sendo identitário. Não, antes de tudo a gente está fazendo um debate econômico, porque foi sobre a submissão, a manutenção da violência sobre os corpos negros que esse país lucrou e organizou a sua economia, organizou as suas instituições. Então, que a reparação também, além de ser histórica, de memória, que seja uma reparação econômica ao nosso povo negro. Econômica, porque é esse povo negro que está no subemprego. É esse povo negro que muitas vezes não consegue um emprego porque é preto, porque é pobre, porque mora na favela e na periferia. Então, a gente vive ainda hoje os reflexos de toda uma sociedade que se baseou na escravidão, na submissão das pessoas para lucrarem, para terem dinheiro em cima da dor do sangue do povo negro desse país. Então, o que a gente faz aqui é um processo de reparação histórica, não tenha dúvida, de reparação histórica, de memória, de cultura e de ancestralidade. Por isso, parabéns de novo. Muito obrigada pela atuação de vocês, Baianas do Acarajé, nesse processo. E aí, senhor presidente, agora mudou nosso presidente, senhor Yuri. Gostaria também de trazer um assunto que me deixou perplexa essa semana. Nós tivemos aqui a aprovação de uma lei que foi muito importante e é muito importante nos dias de hoje, que foi a lei Agatha Félix, garantindo prioridade de investigação em casos de assassinatos de crianças e adolescentes. Foi uma luta muito árdua e a Agatha Félix, precisamos lembrar, foi a menina, uma criança de 8 anos, assassinada em uma ação policial no complexo do Alemão. Fizemos a lei, nomeamos como Agatha Félix e trazemos a responsabilidade, inclusive, de ser implementada em diferentes casos. Por exemplo, deputado Yuri, essa lei foi implementada no caso do assassinato daquela criança, o menino Henri. Toda vez que o delegado era perguntado, ele dizia, não temos prioridade de investigação porque tem uma lei que diz sobre prioridade de investigação. No caso do menino Henri, teve a prioridade. Mas no caso de tantas outras crianças negras, pobres, que morreram nas favelas, não houve prioridade de investigação. Mas aí a gente teve, senhor presidente, uma ação muito contundente do Núcleo de Defesa das Crianças e Adolescentes no Tribunal de Justiça, apresentando para o governador do Estado o prazo de 60 dias para que pudesse articular um programa para que esta lei fosse, de fato, executada e viabilizada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O que fez o governador do Estado? Entrou com uma ação querendo questionar a decisão do Tribunal de Justiça em favor da Lei Ágata. Ora, estamos falando de uma lei que o próprio governador sancionou e que ele mesmo, diante de uma ação em que é quase auto-culpabilidade, porque se ele não quer investigar como prioridade assassinatos de crianças e adolescentes, o que a gente vê nas ações policiais onde crianças e adolescentes pretos morrem é o governo não querendo se responsabilizar e sequer investigar como prioridade para a gente saber de onde partiu aquele tiro de fuzil que atingiu aquela criança. Então, a gente está falando aqui, de novo, de um debate seríssimo. O que queremos, senhor presidente, é investigação. O que queremos é resposta. Se o senhor não quer nos dar resposta diante de um assassinato de uma criança e um adolescente, o que esperar de um governador como esse? Então, é importante levantar aqui os dados árduos do Rio de Janeiro. De acordo com a ONG Rio de Paz, esse ano é o maior número contabilizado em 16 anos. Repito, em 16 anos de registros, nós temos, no Rio de Janeiro, o maior número de mortes de vítimas de crianças e adolescentes até 14 anos por arma de fogo. Isso não é um mero detalhe. A gente está, em 16 anos, nós somos o recordista, nesse ano, de assassinatos de crianças e adolescentes. Ao todo, os dados da ONG Rio de Paz já contabilizaram 104 vítimas fatais entre crianças e adolescentes até 14 anos. A grande maioria morta pela suposta bala perdida. O engraçado é que essa bala perdida, o engraçado não, o trágico, o absurdo, é que essa bala perdida só encontra o corpo negro, só encontra o corpo pobre, às vezes dormindo dentro de casa. Então, não existe bala perdida no Rio de Janeiro. Ela tem endereço certo. Vão ser na juventude negra, pobre e favelada. E aí, os dados do Instituto Fogo Cruzado contabilizaram 625 crianças e adolescentes baleados nos últimos sete anos. Desses, 281 foram mortos e 344 ficaram feridos. São números absurdos. E a gente não pode se integrar, se achar natural a frieza desses números. Porque aqui se tratam de vidas, de famílias inteiras que foram destroçadas numa lógica perversa e violenta, de lógica de operações policiais cotidianas, lógica de uma ação que supostamente, numa lógica de guerra, que opera basicamente pelo confronto e não pela prevenção do confronto, e não pela investigação ou pela perícia, para que a gente evite que haja confrontos. Então, é uma lógica falida no estado do Rio de Janeiro. E a gente está vendo aqui, por esses dados, e todos os dias mães de crianças negras chorando a sua perda aqui nos jornais e nas televisões todos os dias. E aí, em meio a esse contexto, a gente viu o governador do estado recorrer da decisão da justiça para não cumprir com a lei Agatha Félix, que garantiria a prioridade de investigação em casos de assassinatos de crianças e adolescentes. Isso é absurdo, isso é desumano, isso demonstra a incapacidade do governador de se sensibilizar com a dor dessas mães, com a dor dessas famílias que perderam os seus filhos e que não tem uma resposta condudente da justiça do estado. Então, a gente teve uma vitória com a manutenção dessa prerrogativa que o Tribunal de Justiça colocou na tramitação de procedimentos investigatórios que apurem e responsabilizem os crimes cometidos contra a vida de crianças e adolescentes no estado do Rio de Janeiro. A despeito do recurso do governador, contra a decisão do Tribunal de Justiça, que já determinava o cumprimento dessa lei, a justiça manteve o entendimento de que, em até 60 dias, o governador Cláudio Castro deve criar um plano de cumprimento da lei Agatha Félix no âmbito do estado do Rio de Janeiro para que tenha investigações em casos de assassinatos de crianças e adolescentes. Precisamos reafirmar a necessidade do compromisso de todas as instituições no cumprimento da lei Agatha Félix. Precisamos cobrar uma ação célere da Polícia Civil, do Ministério Público e do Sistema de Justiça para apuração desses crimes contra crianças e adolescentes. A lei Agatha Félix precisa ser cumprida. O estado precisa ter compromisso com a garantia da vida e dos direitos humanos. Queremos, senhor governador Cláudio Castro, as nossas crianças e adolescentes vivos. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, deputada Renata Souza, companheira. Próximo orador escrito, deputado Marcelo Dino. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobre deputado, quem nos assiste, deputado Serafine. Eu inicio meu discurso aqui externando minha indignação com o aumento, o crescimento da violência no estado do Rio de Janeiro. E o pior de tudo, senhor presidente, é o requinte de crueldade que está sendo praticado por esses marginais e criminosos. Esse requinte. E aí eu quero aqui compartilhar com a deputada que me antecedeu, falando da lei Agatha, a qual crianças vêm perdendo suas vidas e jovens. Mas só quero alertar apenas uma coisa. Foi falada na questão da polícia, mas esqueceram-se de falar da questão dos criminosos. Eu sou policial militar. E automaticamente, eu sei como policial normalmente é recebido numa comunidade muitas das vezes. Mas não se fala muitas das vezes daqueles que realmente causam, que é a causa do problema. Mas sempre recai sobre a polícia militar do estado do Rio de Janeiro. Sempre o tiro é da polícia militar do estado do Rio de Janeiro. Nunca o tiro é dos traficantes. Sempre é da polícia. É muito triste quando nós escutamos discurso como esse, que ao invés de defender a última barreira, que é a polícia militar, onde todo o segmento tem bons e ruins, senhor presidente. Quero deixar isso bem claro. Existem bons policiais como existem policiais realmente que não merecem vestir a farda. É uma realidade. Mas nós temos sim bons policiais. E que muitas das vezes sofrem na pele. Que vêm se suicidando constantemente. E aí eu quero dizer aqui, externar minha indignação como sempre colocada a culpa na polícia militar. E aí eu quero mostrar aqui o que esses indelinquentes vêm fazendo, senhor presidente. De forma, como disse aqui, com requinte de crueldade, com trabalhadores, com pessoas de bem. Como por exemplo, Briane Fabrício, esfaqueado, tentando proteger sua mãe, deixa uma filha de 6 anos. Muitas vezes isso não é dito aqui. Leonardo, de 28 anos, por causa de um celular, foi espancado. Onde suas lesões foram tão graves que os médicos iniciaram o protocolo de morte cerebral. Isso não é falado muitas vezes aqui, senhor presidente. Essa é a grande realidade. Nós vimos ali, constantemente, eu venho falando da questão, que falávamos muito das comunidades, mas está chegando, a coisa está ficando absurda. Copacabana, Leblon, Ipanema, Barra, Recreio, onde ali o Marcelo Rubim, meu chará de 67 anos, tentando ajudar uma senhora, tomou um chute e um soco, que foi nocaute na hora. E aí ninguém fala desses marginais, senhor presidente. Marginais são menores, senhor presidente. Marginais de 15, 16, 14 anos, 12. E que são tratados como pobres e coitados, como vítimas sempre da sociedade. E essas pessoas que eu elenquei aqui, senhor presidente, são ou não são vítimas, realmente, de um sistema da sociedade? Essa é a grande realidade que nós vivemos hoje. E nem chegou o verão, senhor presidente. Nem o verão ainda chegou. Em 2024, Roque Rio faz 40 anos. Aproximadamente 350 mil pessoas vêm aqui para o nosso estado. E a arrecadação que aumenta muito. E aí eu falo para o senhor, senhor presidente, a gente vê vários discursos, mas não escutamos falar nesses marginais. Essa é a grande realidade. Mas eu falo tem mal os policiais. Mas eu gostaria muito que os outros deputados falassem também. A questão do tráfico, do traficante. Desses menores. Que eu quase sofri, não sofri porque eu sou policial. E aí eu tenho direito, eu tenho como reagir. E aí eles entenderam o recado e se abriram da mesma forma como fizeram com o Marcelo. Tentaram fazer comigo ou com a minha esposa em Copacabana. Só que se deram mal, né, amigo? Pensaram que eu era mais um turista, mas não. Ele se deu mal que eu sou policial. E aí eles tiveram que sair e não vir na minha direção. E o pior de tudo, senhor presidente, que eu falo aqui, esses menores, esses indelinquentes, esses marginais, quando os policiais vão abordar, eles já sabem, ó, que é meu CPF, não tenho nada, mas nós vimos como eles agem. Com bando. Com bando. E simplesmente eles não roubam, não. Na realidade, senhor presidente, eles espancam as pessoas. E normalmente são idosos, são mulheres, são às vezes um único homem. E como é que esses caras têm que ser tratados? Ah, ato infracional, ato infracional, senhor presidente. Tem que ser tratado como adulto. Se eles podem escolher o presidente da República, podem escolher quem vai realmente estar à frente do nosso país, ele não pode responder pelos seus atos. É inadmissível esse tipo de coisa, senhor presidente. Mas, por outro lado, também os municípios podem, de acordo com a legislação em vigor, assumir o protagonismo do que se refere à segurança preventiva de bens, serviços e pessoas operando nas vias, praças, com a guarda municipal. É hora, na realidade, dos prefeitos tomarem posição, fazer concurso pra guarda, como na minha cidade de Duque de Caxias, armar a nossa guarda, como segurança presente em muitos lugares funciona realmente. Na minha cidade diminuiu, de forma absurda, o número de roubo de celular. Entendo que temos que trabalhar, lutarmos juntos e unirmos forças. Mas nós precisamos sim, senhor presidente, valorizar a nossa polícia que realmente faz a diferença. E que a dor e o sofrimento das famílias sirvam como um chamado à ação para todos nós. Não podemos mais tolerar a violência e tirar a vida dos nossos jovens. Isso é uma realidade que nós não podemos fazer. Juntos podemos e devemos construir um Rio de Janeiro onde a segurança e a paz e a justiça prevaleçam. E aí sim nós vamos começar, senhor presidente, a mudar a história do nosso país. Eu entro na segunda pauta agora, mais uma vez, em defesa da nossa polícia. Os policiais estão sendo punidos com críticas grandes das mídias, das grandes mídias, por estar o tempo todo no celular. Senhor presidente, mas a verdade nem todo mundo sabe. Vamos lá. Vou enumerar dez coisas que o policial tem a obrigação hoje fazer com o seu celular, que não é um celular funcional, o seu celular que ele comprou, a sua internet que ele usa. Usar o próprio celular sem subsídio da administração pública. Dois. O boletim ostensivo da corporação é online. Portanto, o policial precisa se manter utilizando das ordens de serviço, regulamentações e outros assuntos pertinentes ao bom andamento do serviço. Através do WhatsApp, precisa enviar prévia para o serviço reservado, informar que está em ocorrência, mandar a localização do PB, ficar atento aos grupos do batalhão, da companhia, da ala e do setor e qualquer outra coisa que estiver subordinado aos diversos grupos que a polícia é obrigada, senhor presidente. O policial precisa fotografar e postar fotos de abordagem, senhor presidente. Anotar placas em planilhas online, tirar foto do banco que estiver próximo, consultar placas de carros suspeitos, informar que abordou o carro suspeito jogado na rede, que muitas vezes joga na rede e ele precisa consultar, pesquisar possível mandato aberto de suspeitos abordados, consultar GPS para chegar ao local de ocorrência. São apenas dez coisas que o policial precisa fazer. Mas, mais uma vez, o que é que fazem com os policiais? Massacra os policiais. E aí, meus nobres pares, eu queria que a população do estado do Rio de Janeiro entendesse um pouco o que esses policiais vêm fazendo. E a realidade é que não há lei no ordenamento jurídico brasileiro que trate do uso de celular pessoal em serviço. E os policiais fazem isso. Poderiam simplesmente falar que não vão usar, não vão usar, é meu, é particular. Mas no intuito sempre de tentar ajudar a população, pois, como sempre falo, o maior cliente da polícia, somos nós policiais, sentindo a pele esses dias aí, quando fiquei ali com a minha família ali, numa situação muito complicada, e aí eu vejo a importância que tem todos os nossos policiais. E o artigo 5º da Constituição, no inciso 2, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E no artigo 37 capítulo diz que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado e do Distrito Federal, do município, obedecerão os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte. Então, senhor presidente, o que eu costumo e vejo sempre são os nossos policiais lutando sempre em prol da nossa sociedade. E hoje os nossos policiais estão sendo punidos, talvez o senhor não saiba, alguns não saibam aqui, eu acredito que o senhor saiba, o senhor às vezes tem contato. Os nossos policiais, quando tem ocorrência, eles são obrigados agora a usar uma câmera, que infelizmente o STF determinou, e eles usam uma câmera, uma câmera, que eles têm que pegar e acionar quando começar uma ocorrência. A covardia que vem acontecendo com os nossos policiais, eles estão sendo punidos, você imagina, uma hora que começa a bala come, aí você lembra, não, peraí, eu vou acionar aqui primeiro a câmera, porque eu posso ser punido. E o policial pode morrer, senhor presidente. Policiais estão fazendo ocorrências maravilhosas, senhor presidente. Prendendo fuzil, prendendo traficante, e estão ficando presos. Cerceado direito, destaca sua família. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. O policial não pode tirar a câmera na hora que for almoçar? Por que tem que estar com a câmera aqui perfeitamente? Já viu a temperatura que nós temos enfrentado, senhor presidente? Eu sei o que é vestir aquela farda. Não me lembro que um dia estava tão quente que eu soprei aqui, levantei a gandola aqui, fui soprar, o vento que saiu aqui, parecia que ia queimar meu braço. Sabe o que é um coturno? Naquele sol, no asfalto, nesse sol no asfalto, parece que seus pés estão fritando. É uma camisa, uma gandola, é um colete, e é a realidade que nós vivemos. E como sempre, o massacre em cima dos nossos policiais. Mas eu quero deixar bem claro que o meu lado é o lado do bem, e o lado sempre é o lado da sociedade. E sempre vou estar aqui defendendo a nossa sociedade, mas sempre vou estar aqui defendendo os nossos policiais. Nós somos a última barreira, senhor presidente. Esses dias que nós tivemos inaugurando, vamos dizer assim, uma UPP, uma base, lá na Mangueirinha. Eu me lembro que eu conversando com o deputado, eu falei que a Polícia Militar está enxugando o gelo. Ele duvidou que eu falasse isso em algum lugar. Eu falo. Inclusive vou falar aqui na tribuna. Se não fossem nossos policiais enxugando o gelo, nós já estaríamos mortos, afogados. Porque nós somos a última barreira. Porque, infelizmente, senhor presidente, as nossas leis são brandas. E os deputados federais têm que começar a ter posição. e fazer leis mais duras. E começando, diminuindo, reduzindo a maioridade penal. Tem que ter coragem, senhor presidente. Parar de fazer politicagem. Porque os 16 anos votam. E não é porque hoje meus filhos são maiores de idade que quando eles tinham 16 anos, quando o vereador, faziam o mesmo discurso, senhor presidente. E aí o que eu vejo hoje, senhor presidente, é a mídia falando do excelente trabalho do 15º Batalhão Coronel Eric e todos os policiais. Botando ordem, como botaram ali no Pilar, como estão botando agora no Pantanal. Aí quatro marginais morreram. Mas quer o quê, amigo? Quer flor? Não vai ter flor nunca, senhor presidente. Tenho certeza de uma coisa. Nossos policiais usam câmera hoje. Basta eles fazerem isso, ó. Me entrego. Eles não vão morrer. Mas no momento em que o artigo 23 do Código Penal, que é o excludente de licitude, nos der essa possibilidade, aonde tem que se mudar aquele excludente de licitude, tá? Usados os meios necessários para repelir injusta agressão, o que vai esperar primeiro tiro, o que muitos falam aí, negativo, amigo. Tá com fuzil, tá ostentando, filma. Manda pra uma central, o sniper tá ali, 762, irmão, não tem história. Se tiver com fuzil, tem que ser bala. Quero ver se nego vai sustentar fuzil em comunidade, se fizer isso. Vai sustentar nunca. E quero saudar todos os nossos policiais, guerreiros, homens e mulheres, que realmente lutam pelo nosso estado do Rio de Janeiro. Parabéns a todos vocês. Se não fossem vocês, meus irmãos, eu tenho certeza, o nosso Rio de Janeiro estaria pior do que já está. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado Marcelo Dino. Solicito que assuma a presidência para que eu possa fazer o uso da palavra. Como próximo orador agora, deputado Yuri. Muito obrigado, presidente. Venho aqui hoje para falar sobre um problema crônico nas cidades do estado do Rio de Janeiro, que é o transporte público. A gente sabe que esse modelo de concessões e permissões de empresas que se comportam como cartéis é um modelo falido. Não à toa, o Congresso Nacional discute um novo marco do transporte público, porque a forma como é organizado o transporte público nas cidades é totalmente absurda. não só nas cidades, como também o transporte intermunicipal. Máfias que dominaram o serviço público, que dá garantia do direito à cidade, que cobram caro, que prejudicam os trabalhadores rodoviários e que deixam expostas a nossa população. Seja aqui no Rio de Janeiro, porque não tem ar-condicionado, seja na Baixada Fluminense, porque não tem ônibus suficiente, seja na minha região serrana, porque a tarifa é cara para andar poucos quilômetros, seja em qualquer cidade do Estado do Rio de Janeiro em que os trabalhadores rodoviários, em especial os cobradores, estão sendo demitidos por conta de uma precarização de um serviço que é importante para milhões de trabalhadores todos os dias. Mas especificamente sobre a minha cidade, hoje Petrópolis vive uma crise no transporte público. O prefeito tem que ter coragem de decretar a calamidade pública no transporte público, criar um plano emergencial e fazer a intervenção nas empresas Petroita e Cascatinha. Porque se continuar do jeito que está, pessoas vão morrer no transporte público, rodoviários vão ficar sem salários e seus direitos trabalhistas e a cidade vai entrar em colapso. Nos últimos dez dias, dois ônibus pegaram fogo. Se não fosse a coragem dos trabalhadores rodoviários, a gente teria tido uma tragédia. Ainda nesse ano, na rua Pedro Ivo, no Morem, um ônibus perdeu o freio. Infelizmente, foi só mais um ônibus que perdeu o freio. Mas nesse caso, nós tínhamos crianças, idosos nos carros, que foram salvas pelo rodoviário, que conseguiu, no meio de uma ladeira, porque a minha cidade é cheia de ladeira, jogar o carro num muro, salvando a vida dessas crianças. E esse carro já tinha sido mostrado em vistoria que não poderia estar nas ruas. Mas eu te pergunto, a companhia de trânsito vistoriou, mandou tirar da rua, mas garantiu que fosse cumprido? Não, porque o ônibus estava circulando. Essa petroita e cascatinha é a mesma empresa, presidente, que vocês, deputados que não são de Petrópolis, mas acompanham a nossa cidade, viram que a garagem pegou fogo e que até agora a gente não tem resposta. 78 ônibus foram queimados sem nenhum tipo de resposta, sem sequer a empresa ter colocado de novo esses carros na rua, o que prejudicou mais ainda o número de linhas, o número de viagens, os números de horários. Tudo isso com a conivência, com a negligência, com a vista grossa do governo municipal. A prefeitura é cúmplice dos crimes das empresas de ônibus. Por que não age? Eu fui vereador, eu sou deputado, eu tenho centenas de ofícios relatando a necessidade de reparo nos ônibus, relatando as covardias para que sejam cobradas multas por conta do não cumprimento dos horários, por tirarem linhas das comunidades, por prejudicarem os rodoviários, e a CP Trans nunca fez nada. Não à toa o Ministério Público e a Justiça tiveram que chamar o governo municipal para se explicar e deram 30 dias para que essas empresas façam os reparos. Eu valorizo a ação da Justiça e a ação do Ministério Público, mas não dá mais, não dá para esperar 30 dias, porque a gente está à beira de uma tragédia. Pode morrer gente pegando fogo dentro de um ônibus ou podem morrer crianças da rede municipal de ensino num carro desgovernado sem freio, porque essa é a realidade do nosso transporte público. Então tem que decretar a calamidade pública no transporte de Petrópolis, tem que fazer um plano emergencial e nesse plano intervir nas empresas Petroita e Cascatinha para garantir o salário dos rodoviários, para garantir os seus direitos trabalhistas, porque eu quero falar com vocês que me conhecem, que estivem em todas as paralisações, que estivem em todas as greves, que o seu patrão é mentiroso. O patrão de vocês é mentiroso. Ele está querendo colocar os rodoviários contra quem está lutando pelos rodoviários e pelo transporte público, dizendo que quando a gente fala que tem que ter intervenção, a gente está contra o rodoviário. Mentira! Eles estão sufocando os rodoviários aos poucos. O que vai acontecer com essa crise é que daqui a pouco, por conta da inoperância do governo municipal, a justiça vai determinar que a Petroita e a Cascatinha saiam e eles vão dizer que não tem dinheiro para pagar vocês. Por isso a intervenção tem que ser feita agora, para a gente garantir que há um município pegando essas linhas, a tarifa possa ser revertida para o seu salário, para o seu direito trabalhista e você seja recontratado numa nova empresa. Que uma empresa seja licitada e que um dia a gente possa ter um modelo que eu defendo, presidente, que é um modelo ao qual uma empresa pública faça a gestão do transporte. E aí você teria apenas o aluguel dos carros, porque realmente não tem sentido uma prefeitura comprar ônibus e ficar ali fazendo a manutenção do ônibus. Do ponto de vista da gestão, não funciona. Eu não sou um radical. Eu só acho e acredito que o sistema tem que ficar na mão do interesse público para saber até onde vai o ônibus numa comunidade, para saber quais são os horários que atendem aqueles moradores e para garantir o direito dos rodoviários. Porque o que está acontecendo aqui hoje com a tarifa que a gente paga, nós trabalhadores e trabalhadoras, com a tarifa que a prefeitura muitas vezes subsidia, porque estava ali até pouco tempo atrás dando 2 milhões por mês para as empresas de ônibus de Petrópolis, e com a tarifa que o empregador paga. Porque, no geral, o senhor sabe disso, presidente, o empregador cobre mais de 90% da tarifa do trabalhador empregado em carteira assinada. A média lá dos acordos sindicais em Petrópolis oscila de 3% a 4% pago pelo salário do trabalhador. Os outros 97%, 96%, 94%, que seria o limite, são pagos pelo empregador. Então, prejudica o trabalhador, prejudica o gerador de emprego, prejudica o poder público, tem que botar dinheiro para garantir os lucros dos empresários de ônibus e que declaram falência, que pedem recuperação, mas, na verdade, estão deixando o carro quebrado, estão tirando o cobrador porque não abrem mão dos seus lucros. Eu duvido que um diretor de empresa de ônibus num mês difícil ele tire do bolso dele para garantir o salário do rodoviário. Eu duvido. Vocês são covardes e vocês são uma máfia porque o que acontece em Petrópolis foi escancarado no estado do Rio de Janeiro quando a FETransport foi investigada e foi provada e não sobrou para um monte de gente. Teve deputado, desembargador, tribunal de contas, um monte de gente, diretor de empresa de ônibus. E agora você tem que ver crianças chorando porque o carro perdeu o freio, porque a empresa não fez a manutenção e aí vem contar historinha na justiça. Estou sem dinheiro porque a prefeitura não repassou. Repassou por meses. O que vocês fizeram com o dinheiro? Está onde? Paraíso fiscal? Comprou patrimônio para a família de vocês e deixou o rodoviário amíngua? Não dá para aceitar isso. E não dá para aceitar um governo e por isso que eu rompi com o governo. Sempre tive um entendimento de que no momento, presidente, eu sei que o senhor tem uma posição diferente da minha, que a gente precisava vencer Bolsonaro, precisava vencer Cláudio Castro. Era importante que os partidos progressistas da cidade tivessem o mínimo de diálogo. Nunca abri mão da minha autonomia enquanto vereador, mas quando o governo mandava algo importante, quando era algo para resistir enquanto campo popular, eu estava do lado. Mas não adianta, porque as práticas são as mais antigas possíveis. Eu fiz uma briga gigantesca para que a prefeitura inscrevesse projetos no PAC, o PAC Seleções. A prefeitura não tinha inscrito nenhum projeto de redução de risco para conter tragédia na minha cidade. Mas sabe o que ela escreveu? Projeto de 241 milhões para comprar ônibus para as empresas de ônibus. Isso é uma sacanagem com dinheiro público. As empresas de ônibus com que lucram porque está no contrato, está na lei, elas precisam recompor a frota e não a prefeitura ampliar a mesada para eles. E o pior, a gente num debate de mudança climática, de superaquecimento das cidades, nenhum ônibus era elétrico. Nenhum ônibus era com redução de emissão de gases do efeito estufa. Eram ônibus que iam ser dados de presente para as empresas enquanto elas continuariam recebendo o subsídio. Quem tem que fazer a manutenção da frota são as empresas. Quem tem que renovar a frota que saiu da validade são as empresas. Quem tem que garantir o salário dos rodoviários são as empresas. Porque passagem acima de 5 reais é uma vergonha. Então, reforço aqui, até perdi a voz porque esse assunto me irrita, porque eu passei madrugada do lado dos rodoviários e vou passar quantas vezes for necessário e não vou aceitar a covardia. Seja do governo, que é fraco e titubiante e recua perante os empresários de ônibus, ou seja, desses empresários que ficam mandando mensagenzinha para os trabalhadores dizendo que o nosso mandato quer atrapalhar. É o contrário. Vocês vão dar calote nos rodoviários se a gente não ficar em cima, se não for feita uma intervenção. Me coloco ao lado do sindicato, à disposição para travar a luta com vocês e digo, esse sistema tem que mudar. Eu só defendo o subsídio para a empresa de ônibus se for para ter tarifa zero. Se for para ter tarifa zero, aí eu defendo. E aí busco recursos juntos. Mas para cobrar a tarifa que cobra, para tirar o cobrador prejudicando a sensibilidade do idoso, da pessoa com deficiência, prejudicando a visão do motorista que tem que ficar ali. O senhor sabe bem de lei. Se eu pegar uma fruta e dirigir comendo, o que é que vai acontecer comigo? No meu carro particular. Eu vou ser multado. Tomar uma canetada. Vou tomar uma canetada. E aí quer que o cobrador fique ali. Pô, tu tá de sacanagem. Cobrador não. Motorista faça o trabalho do cobrador enquanto dirige. Tá de sacanagem. Esse é absurdo. A gente não vai aceitar. Então, estou oficiando Prefeitura, Câmara Municipal, todos os órgãos necessários para que a gente force esse decreto de calamidade pública e tenha um plano emergencial no transporte de Petrópolis, em especial, para tirar a cascatinha petroíta e que façam a licitação. Porque aí, fazendo honra, depois do Tribunal de Contas e a Justiça aqui do TJ, alguns anos atrás, eles foram e garantiram que a Prefeitura fizesse a licitação das linhas que são geridas pela Petroíta e pela Cascatinha. O governo não fez. Sentou em cima. Estamos estudando. Foi até um outro governo. Não foi nem esse, não. Então, é um problema cíclico. E aí, agora, a gente chega com essa possibilidade de uma tragédia a qualquer momento. Então, população de Petrópolis, não é fácil. Eu escolhi lutar contra uma das maiores máfias do Estado do Rio de Janeiro, que tá aí enraizado em Petrópolis, que tá aí há décadas, sentado em cima de permissões e concessões que sequer foram licitadas. Mas nós vamos até o final. Pelo direito dos rodoviários e por todas as milhares, dezenas de milhares de pessoas que sofrem diariamente. E se tá faltando alguém pra sentar naquela cadeira e assumir com firmeza, eu tô à disposição. Parabéns, deputado Yuri. Quero dizer que o comum com o seu posicionamento, eu que sou da cidade de Duque de Caxias, e há tempos atrás, eu junto com o deputado Giovanni Ratinho, fizemos uma fiscalização e eu vi realmente a proteção que existe a esses empresários. É surreal. Onde os municípios, ali no município de Duque de Caxias, e nós vínhamos ali, liberado ali as linhas municipais, a liberação dos ônibus, mas sem condições nenhuma. Nenhuma, nenhuma. É aquilo que você falou, quando é a hora do carro do trabalhador, pancada no carro do trabalhador, com qualquer arranhão, mau estado de conservação, se tem ali um farol trincado, mau estado de conservação, vai preso, melhor, retido, levado, apreendido, levado pro depósito, mas infelizmente, quando chega na hora dos empresários, eu senti na pele ali, com Detro, com Detran, a dificuldade de poder levar esses carros para o depósito. Você vê como a coisa acontece, que quando são as vans, automaticamente elas são recolhidas, qualquer problema, qualquer coisa que aconteça. Mas em contrapartida, os ônibus, isso não acontece. Eu acho que eu fui o primeiro político da cidade de Duque de Caxias a fazer uma fiscalização dos ônibus, e uma dificuldade muito grande. Brevemente, vamos estar fazendo os outros. Os caras têm uma proteção, não sei o que eles têm. Próximo orador, deputado Flávio Serafim. Perdeu a voz mesmo. Quase que ele perdeu até o celular, viu como é que ele ficou nervoso? Valeu, um abraço. Com Deus aí. Valeu. Alô? Senhor presidente, deputados, deputadas e todos aqueles que nos assistem pela TV Alerja. hoje foi um dia importante aqui na Assembleia Legislativa, porque foi um dia de análise de vetos, de projetos de lei que a gente tem aprovado ao longo do tempo e que foram vetados pelo governador. Eu estava participando da Cúpula do Clima em Dubai, organizado pelas Nações Unidas. Interrompi a minha participação lá para voltar e poder acompanhar e participar ativamente desse processo de apreciação dos vetos. E aí eu destaco alguns projetos importantes que me fizeram voltar a acompanhar e que foram objeto de discussão aqui. primeiro, um positivo. A gente conseguiu derrubar o veto à emenda da minha autoria que garante a política de financiamento da rede de atenção psicossocial no Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro é pioneiro no Brasil através de uma lei de minha autoria, lei 8154, que estabeleceu o cofinanciamento da rede de atenção psicossocial. A rede de atenção psicossocial é a rede que atende os casos considerados mais graves em termos de saúde mental. Os casos mais leves são acompanhados na atenção básica e os casos mais graves vão para os CAPCs, para os CAPCs, para os CAPCs ADs, para os CAPCs AD3, para as residências terapêuticas, para as unidades de acolhimento. Só que, infelizmente, no Brasil inteiro, essa política é financiada pelo Ministério da Saúde, os municípios são os gestores e os Estados lavam as mãos. No Estado do Rio de Janeiro isso é diferente, porque eu aprovei no ano 2018 a lei 8154 e posteriormente consegui vincular recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza à política de atenção psicossocial. Então, nos últimos quatro anos, cerca de 50 milhões de reais foram investidos por ano no Estado do Rio de Janeiro para que os 92 municípios aumentassem seus CAPCs, suas residências terapêuticas, suas unidades de acolhimento, seus centros de convivência e seus leitos de saúde mental em um hospital geral. Só que, esse ano, o governador Cláudio Castro resolveu atacar essa política em duas frentes. A primeira, reduzindo os repasses dos municípios, de cerca de 50 milhões para 17. Cortou dois terços do repasse. E a segunda, desvinculando os repasses do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. A gente acionou o Ministério Público, a gente acionou a Defensoria Pública, a gente acionou a Secretaria de Saúde, cobrou, e o Governo do Estado se comprometeu de que, para o ano que vem, vai recompor o orçamento e vai retomar o financiamento da rede de atenção psicossocial. Ao mesmo tempo, a gente conseguiu, hoje, articular aqui e derrubar o veto para que a gente retome a vinculação orçamentária obrigatória da política de cofinanciamento da RAPS. Agora, não mais vinculada ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, mas vinculada diretamente aos recursos da própria Secretaria de Estado de Saúde. Isso é fundamental. É fundamental por quê? Porque uma parcela enorme da população precisa de atendimento no campo da saúde mental e não conta com atendimento adequado. E as famílias sofrem, seja com as pessoas que têm algum tipo de sofrimento psíquico, que têm quadros de esquizofrenia, de psicose, seja com aqueles quadros de uso abusivo de álcool e outras drogas. O que a gente tem no Estado do Rio de Janeiro é uma grande lacuna, uma grande incapacidade de garantir atendimento a quem precisa. E a gente vê o governador, a gente vê o prefeito falando que é importante garantir atendimento, falando de enfrentar o uso abusivo de álcool e outras drogas. E, na prática, o governador, durante todo o ano de 2023, diminuiu o apoio à rede de atenção psicossocial. E o prefeito Eduardo Paes vem dar declaração de que quer promover internação compulsória da população em situação de rua, que faça uso abusivo de álcool e outras drogas, associando essas pessoas a práticas de violência e negando direitos básicos para essas pessoas. Mas, hoje, é um dia importante. Porque, além da gente derrubar o veto nessa casa, a emenda ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que transferia a vinculação de recursos para a Secretaria de Saúde, garantindo que a política de cofinanciamento vai continuar, hoje, também, o prefeito Eduardo Paes teve uma derrota no Supremo Tribunal Federal. Ele tentou derrubar uma lei municipal de 2018, que garantia, na cidade do Rio de Janeiro, a política municipal para a população em situação de rua, que, dentre outras coisas, proibia arquitetura hostil e também vedava a internação compulsória dessa população em situação de rua. Levar para os abrigos à força aquela pessoa que está em situação de rua. Ele quer convencer a pessoa que está em situação de rua e para o abrigo, faça um abrigo decente, estabeleça regras razoáveis. Ele quer estimular a redução da população em situação de rua, faça uma política de habitação popular, faça uma política de hotel popular. Muitas das pessoas que estão em situação de rua hoje são pessoas que perderam seus empregos, que estão vindo para a cidade e não têm onde morar para voltar para suas casas a duas, três horas daqui, acabam dormindo nas ruas durante a semana e, com o tempo, vão permanecendo em situação de rua. Existem políticas adequadas. Hoje, o Ministério dos Direitos Humanos lança um programa que já está em curso, chamado Moradia Primeiro, para você garantir a política de moradia para essa pessoa que está em situação de rua, para essa pessoa que está, muitas vezes, entrando em uma situação de uso abusivo de álcool e outras drogas, porque a vida na miséria vai gerando dor e o uso de drogas acaba sendo a válvula de escape para aquela pessoa que não tem mais perspectiva de futuro, que está na rua, que está sofrendo. Vamos enfrentar o sofrimento. Não vamos gerar mais sofrimento para essa população que está em situação de rua. Vamos garantir o direito ao tratamento e não querer fazer limpeza étnica, higiene social para fazer a cidade mercadoria como Eduardo Paes quer fazer. Então, hoje, um dia de dupla vitória para aqueles que acreditam que a população em situação de rua tem direitos, para aqueles que acreditam que a população usuária da saúde mental tem direitos que devem ser respeitados. Eduardo Paes perdeu no Supremo, está em vigor a lei municipal que garante a política para a população em situação de rua e o governo Castro também teve uma derrota porque a gente aprovou aqui a derrubada do veto e vamos garantir o financiamento da rede de atenção psicossocial. Hoje, infelizmente, nessa apreciação de vetos, a gente não conseguiu enfrentar duas questões muito importantes para os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Uma delas, uma emenda de minha autoria, que foi aprovada na Lei dos Bombeiros para corrigir uma injustiça com os oficiais da saúde do Corpo de Bombeiros. Assistentes sociais, enfermeiros e médicos estão com as suas carreiras colapsadas por uma falha na estrutura de cargos dos bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos assistentes sociais e enfermeiros que estão há quase 15 anos, deputado Marcelo Dino, vossa excelência que é militar e sabe a importância da promoção, há quase 15 anos sem ser promovido. Nós temos médicos que estão há quase 10 anos sem ser promovido. A gente tem contratos temporários que entram agora e já entram na mesma patente de oficiais que estão lá há 15 anos. Isso é uma injustiça, é uma distorção da lógica militar, faz com que esses profissionais percam remuneração, faz com que esses profissionais permaneçam em ações que pelo tempo de serviço eles não deveriam mais continuar. Então, esse projeto foi retirado de pauta, a gente vai buscar uma negociação com o governo, não é privilégio, não é melhoria para a condição da categoria, é a correção de uma injustiça, a correção de uma distorção que está afetando esses profissionais da saúde, esses oficiais do Corpo de Bombeiros. E um outro projeto também que merece a nossa atenção, que a gente tem se dedicado, é o projeto que diz respeito à migração dos profissionais de educação da antiga FAEP para a FAETEC. A FAETEC foi uma fundação de apoio à escola pública, criada junto com o projeto de desenvolvimento dos CIEPs, que foi depois transformada e deu origem na FAETEC, na Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro. Só que quando houve essa mudança da FAEP para a FAETEC, que reuniu as escolas técnicas do Estado do Rio de Janeiro, os profissionais administrativos da FAEP não foram levados na íntegra para a FAETEC, só aqueles que estavam lotados em unidades que foram incorporadas para a FAETEC. O resultado disso é uma injustiça funcional, fazendo com que milhares de trabalhadores recebam hoje de salário menos de um salário mínimo. Isso é um absurdo, é uma injustiça. Esses trabalhadores estão chegando a 30 anos de Estado, no ano de 2024, sem ter um salário mínimo como seu vencimento básico. Isso tem que ser corrigido. Se esses trabalhadores recorrerem à Justiça, eles vão ganhar não só o direito a essa migração, mas também vão ganhar o direito à indenização por esses mais de 20 anos que eles deveriam estar na FAETEC e não estão. Aprovar esse projeto de lei e garantir essa migração é evitar que esses trabalhadores fiquem décadas na Justiça para ter uma vitória que é muito provável, mas sem poder usufruir do que é seu por direito. Porque daqui a 20, 30 anos, quando essa decisão estiver transitada em julgada, o Governo do Estado vai dever verdadeiras boladas para esses trabalhadores. Mas muitos, quem vai receber, vão ser seus herdeiros. Então, aprovar esse projeto agora é fazer um acordo com esses trabalhadores, de que eles vão passar a usufruir agora do que é deles por direito. O Governo do Estado vai reconhecer e corrigir essa injustiça sem a necessidade da judicialização, sem a necessidade de um processo que vai deixar um custo muito maior para o Estado e que, mesmo assim, vai ser muito mais injusto porque vai fazer com que esses profissionais não consigam usufruir em vida do que é deles. Então, fica aqui o nosso apelo ao Governo. Não seja covarde com os trabalhadores da FAEP. Entenda que essa migração não é privilégio, não é trem da alegria, é correção de uma injustiça. Que se esses trabalhadores entrarem na justiça, pode consultar a Procuradoria, eles vão ganhar. Porque a instituição para o qual eles foram concursados, que eles foram contratados para entrar no Estado, foi transformada em outra. e eles ficaram do lado de fora. Então, o Governo tem a obrigação de corrigir essas injustiças, a gente vai continuar cobrando, vai continuar se dedicando. Não é à toa que o Brasil e o Estado do Rio de Janeiro passam vergonha em todo tipo de avaliação que se faz na nossa rede educacional. Porque uma rede que maltrata tanto os seus profissionais como a rede do Estado do Rio de Janeiro faz, ela só pode ter mau resultado. Ela alimenta profissionais que trabalham infelizes. Enquanto a Secretaria de Educação gasta quase 600 mil reais por mês para alugar uma sede, enquanto a Secretaria de Educação quer queimar mais de 600 milhões de reais em livros, sem que a comunidade escolar sequer fosse consultada sobre o papel desses livros, livros que a unidade chega a custar mais de 400 reais, e que nenhuma rede do Brasil adota esses livros. Enquanto isso tudo acontece na educação do Estado do Rio de Janeiro, nós temos profissionais cujo vencimento básico é menos de um salário mínimo. Depois não se sabe por que a rede vai tão mal. Mas a gente retirou, conseguiu a retirada de pauta desse projeto da FAEP, e vamos ficar empenhados para corrigir essa injustiça, essa distorção histórica com esses trabalhadores. Quando a gente corrige uma injustiça dessa, com os bombeiros que trabalham na saúde, com os profissionais de educação que trabalham na nossa rede, a gente está lutando pela saúde, a gente está lutando pela educação. Não existe serviço público de qualidade sem servidores que sejam tratados pelo menos com dignidade e justiça. O que está acontecendo hoje com parte dos servidores do Rio de Janeiro é que não está sendo concedido sequer tratamento digno. Nós vamos seguir na luta com os oficiais da saúde do Corpo de Bombeiro, com os funcionários da ex-FAEP, para que tenham seus direitos garantidos. Deputado, tenho certeza que o governador, que venha apagando muitos incêndios de governos passados, reparando algumas injustiças com o pessoal da FAESP, há de fazer isso, como fizemos com os policiais que estavam com as suas promoções atrasadas, os praças, e nós conseguimos regulamentar. e a questão também dos oficiais, e não somente dos bombeiros da área de saúde, mas também da tropa. Não havendo mais orador inscrito, a presidência encerra a presente sessão. Uma boa noite para todos, fiquem na paz. Obrigado.